O que é a conferência? Começamos com a Eunice Gonzales, que é da Unesco de Marília e também pesquisadora da Unicamp. Trabalha na área de proceder da mente e ciências cognitivas. Seja muito bem-vinda, Eunice. Não sei se é a primeira vez na Unicinos. Não, não. Terceira, gente. Terceira, né? Muito obrigado por ter acesso ao convite. Por favor. Muito obrigada. Eu queria agradecer ao Adriano pelo convite, à equipe fantástica da Unicinos e, em particular, ao CIRN, como indicar o caminho de volta. Obrigada. Eu me propus a falar, então, a comentar o trabalho fantástico do CIRN, a partir de um problema específico que me interessa bastante, que é o conceito de liberdade. Então, eu vou procurar indicar aqui as contribuições do CIRN e Lima para a compreensão do conceito de liberdade. Nós sabemos que o problema da liberdade é um problema, talvez, um dos mais antigos na história da filosofia e, talvez, da humanidade. E, obviamente, eu não vou propor uma solução aqui. O grande avanço, eu acho que o CIRN nos propicia com esse livro, é indicar caminhos para se começar, num caminho de volta, a refletir sobre o sentido da vida, a entender quem somos e onde é que se enquadra o problema da liberdade. E eu vou fazer, então, essa análise em três momentos. No primeiro momento, vou rapidamente introduzir o problema da liberdade no contexto da teoria dos sistemas complexos, evolutivos. Na parte 2, eu vou, então, indicar a proposta do CIRN sobre a dinâmica sistêmica do universo, que me serve como subsídio teórico para investigar esse problema da liberdade. E a terceira parte, à medida que der tempo, eu vou mostrar em que sentido o trabalho do CIRN faz, de fato, essa ponte brilhante entre a abordagem contemporânea da teoria dos sistemas e, enfim, a tradição dialética. Então, lá o problema da liberdade nos sistemas evolutivos complexos. Acho que, mais ou menos como o Olavo, é bom que eu diga a vocês que a minha primeira formação é de física. Depois fui estudar filosofia, meu mestrado em lógica e filosofia da ciência, doutorado em ciência cognitiva e filosofia da mente. E eu também tenho essa formação analítica que me fez, a primeira vez na Inglaterra, para assistir um curso sobre Hegel, entrar por uma porta e sair por outra. Felizmente, o trabalho do CIRN me abre uma outra perspectiva e foi relativamente tranquila a leitura. Mas com um enorme gap entre essa visão analítica e a visão dialética. Então, façam os descontos aí, os dialéticos. Um problema da liberdade nos sistemas evolutivos complexos. O que é um sistema evolutivo complexo? A última vez que eu estive aqui, eu tratei um pouquinho dessa questão. E acho que, para o que nos interessa no momento, podemos pensar nos sistemas evolutivos complexos como aqueles sistemas que trabalham, operam com informação em vários planos, espaços temporais. Então, um exemplo, acho que sistemas evolutivos complexos somos nós. Se coloca numa situação lá em uma cidade grande, por exemplo, você olha num momento, por uma ponte, vê a dinâmica dos carros, a dinâmica dos pássaros, a dinâmica dos aviões, a dinâmica das pessoas andando. E nós operamos com as várias temporalidades de uma maneira sincrônica. Sem contar com a dinâmica temporal das nossas células, dos nossos órgãos, da nossa individualidade, todas elas mescladas em uma certa unidade harmoniosa enquanto estamos vivos. E a questão, então, é como é que esse sistema complexo, que evolui nesse processamento de informação, lida com o problema da liberdade? E tem três vertentes principais desse problema, tem muitas outras nuances, mas as três principais é a versão do determinismo estrito e a ausência da liberdade, bem conhecido, principalmente entre os biólogos. Vivemos num mundo regido por leis naturais que, causalmente, estabelecem o seu ritmo evolutivo e de uma maneira estrita. E, nesse sentido, as nossas ações e as ações de outros seres estariam já predeterminadas. Eu não vou discutir, tem mil flancos de debates dessa perspectiva. Em particular, tem um artigo do professor Gomes, muito interessante, chamado Free Will and Self and Brain, que trabalha com a visão contemporânea do problema da liberdade. Quem tiver interesse, depois eu passo, vale a pena ler os comentários e as críticas ao determinismo estrito, também ao liberacionismo, que introduz, então, a segunda vertente, quase que no oposto, ao problema da relação mente-corpo. Nós, os seres humanos, seguimos essa vertente, estamos no centro do universo e nos distanciamos da natureza. E, nesse sentido, não estaríamos regidos pelas leis físicas, pelas leis causais, que restringem o comportamento dos outros seres, mas não o nosso. Esse dualismo, a mente-corpo, tem uma série de problemas, que também não vai ser objeto do nosso estudo. O que eu gostaria de focalizar agora é a terceira concepção do compatibilismo, que diz o seguinte. Ok, nós temos, sim, um certo determinismo. Na física, nós dizemos que, talvez, no plano macroscópico da existência, um certo determinismo. No plano microscópico, com certeza, não vamos falar em determinismo absoluto. Mas podemos, é até saudável, conviver com um certo determinismo, no plano físico. Mas há um outro plano que os sistemas evolutivos complexos possuem, e que diz respeito ao processamento de informação. De tal forma que a informação sobre o nosso meio, sobre o nosso universo, nos abre um leque de possibilidades. E nos, digamos, não distancia, mas ou abre um caminho em que podemos, em certas circunstâncias, escolher a nossa ação e tomar uma certa decisão, não compelida por certas leis deterministas. Bom, a questão é, esses dois termos fundamentais aqui, informação e também a dinâmica evolutiva do nosso ser, que permitiria a escolha. E é nesse sentido que a teoria dos sistemas se encontra empobrecida, e vem aí, então, a parte dois, com a contribuição do ser. Como já vimos durante esses dias, o ser concebe o universo como essa gigantesca rede de relações que constitui uma totalidade em movimento. Esse movimento, então, ele é um movimento, é regido pelas relações e, ao mesmo tempo, alterando as relações. Há aqui um universo que está, então, em um plano contingente, em constante evolução, né? Nessa totalidade ininterrupta, e eu termo aqui, é meio encapsulado por meios de dobras. Em cada região do espaço e tempo. Esse encapsulado, eu não sei se o SEM concordaria, mas, de qualquer forma, a questão das dobras nesse universo em constante expansão, esse é o ponto importante. A hipótese do SEM, que é comum também à teoria dos sistemas evolutivos complexos, é que esse universo possibilita autodeterminação parcial e a geração e evolução de sistemas autossustentáveis. Então, ao desdobrar-se, a voltar-se a si mesmo, certos subsistemas vão se formando e se desenvolvendo, cada vez se especializando, vamos dizer, de acordo com uma ordem interna que lhe é a própria. E, como vimos esses dias, esse processo, então, evolutivo, o SEM deixa bastante claro no livro, ele obedece a esses três princípios da identidade, a diferença e a coerência. Então, nesse cenário, né, extremamente rico, elegante, para não dizer magro, mas elegante, a pergunta é quem somos nós nesse processo evolutivo? A resposta do SEM é, somos todos dobras da substância única. E aí, eu gosto muito dessa passagem, que está no texto que o SEM leu ontem, homem, cabra, planta, molécula, átomo e quarto, são configurações de relações mais ou menos estáveis, que foram surgindo dentro desse processo universal de evolução contingente e histórica. Bom, os subprincípios, então, de identidade, diz o SEM, e a coerência constituem e garantem a unidade do todo. E os subprincípios da diferença engendram, então, a multiplicidade em que ele se desdobra. Bom, tudo muito bem, mas e o eu? Afinal, quem somos nós? Que eu é esse que está num processo de desdobramento. E a pergunta, onde é que está a nossa essência? O que nos caracteriza, né, a resposta do SEM é, não há essência. Então, o homem é essa configuração de relações, e eu coloquei entre números, em uma história contingente. Então, o homem é fruto desse longo processo evolutivo. E a nossa pergunta, então, pode esse homem ser livre? Saímos do centro do universo. Aqui porque estamos no mesmo plano da cabra. É agora a cabra, das moléculas. E agora, podemos ser tão livres quanto a cabra, ou as moléculas. O que é que diferenciaria, se abrimos mão da nossa essência, e acredito abandonando a distinção, a ruptura, a mente e corpo, somos tão livres ou menos ou mais do que a cabra. E aí vai, então, a minha crítica ao texto do SEM, antes de entrar à parte final, que o SEM aponta, indica, e diz lá os três princípios, os subprincípios, e fundamentais para compreender a questão da liberdade. Mas, com a minha leitura, o meu olhar analítico, eu não descobri no livro as justificativas para essa suposição, e acredito que ele tem boas razões para insistir na questão da liberdade, nesse domínio, nesse universo em expansão. Mas, eu gostaria muito de ouvir, depois do SEM, em que medida nós somos mais livres ou menos livres do que a cabra, ou da molécula, nesse universo em expansão. A indicação mais próxima que eu vejo no texto é essa... A dignidade do eu consiste justamente no fato de que ele não é apenas um eu singular, mas é um eu universal, que é o universo. Parece que a noção de dignidade entra aqui, não apenas a mim, como um indivíduo particular, mas como um indivíduo geral, e a pergunta volta. Também se aplica a cabra, o cachorro, a molécula, ou só nós estamos agora no centro do universo, e só nós temos esse elemento da... Só o humano tem o elemento da dignidade. Bom. Eu não sei como seria a resposta do SEM, mas eu tento aprender da mesma forma que ele nos conta que aprendia com o seu professor. É enxergar a unidade na multiplicidade. E um dos pontos, me parece, centrais nessa busca da unidade entre nós e as cabras e as moléculas, e que vai fazer a ponte, acredito, entre a dialética e a teoria contemporânea geral dos sistemas, é essa hipótese de que é preciso abandonar as ideias de coisa, de objeto, etc., e compreender o mundo agora como uma grande rede de relações, na qual nós somos apenas nós mesmos, nós, nessa rede. E tudo aquilo que nos parece sólido, de novo, são nós nessa dinâmica de rede. Então, um exercício importante, acho fundamental, que o SEM nos abre, é tentarmos olhar o universo, não mais o universo das coisas, dos objetos, mas dessas relações. E um novo universo se descortina à nossa frente. Então, para concluir, eu vou mostrar, a medida que o tempo permitiu, essa ponte que essa proposta do SEM faz entre o que me parece ser a concepção dialética e a teoria geral dos sistemas. O primeiro ponto que sustenta a teoria dos sistemas complexos evolutivos é sobre a noção de informação. E eu já estive aqui apresentando, no ano passado, aliás, um livro fantástico que o Inácio acabou de me trazer, que saiu do forno, tem aqui o artigo sobre o conceito de informação e o Estatuto Ontológico da Informação. Coisa essa que lidamos tanto, que direciona a nossa ação, mas que os filósofos começam apenas há 10 ou 15 anos a refletir a respeito do seu estatuto, que é a informação. Seja lá o que for informação, os estudiosos todos da informação nos dizem que ela expressa uma relação de interdependência entre eventos. Então, há essa expressão aí, que dados, eventos interdependentes, X e Y, A ocorrência de Y fornece, então, uma quantidade de informação, vai ser medida pelos teóricos da informação, sobre a ocorrência de X. Vou dar um exemplo meio machista aqui. É um sinal de batom numa camisa ali, de uma pessoa, de um homem que tem certas tendências, indica e traz uma certa quantidade de informação sobre o seu comportamento em tal e tal circunstância. Essa relação de interdependência, o estatuto dessa relação, que tipo de interdependência é essa, é o objeto, então, de investigação da teoria dos sistemas, em particular no foco da informação. Sabemos que, se X e Y não são interdependentes, então, a ocorrência de Y não traz qualquer informação sobre o X. Digamos, a nossa fala aqui, o pão do padeiro na esquina, não tem uma relação de interdependência, e, se, então, a nossa fala não traz informação sobre o pão que o padeiro acabou de colocar no forno. A menos que consigamos traçar um elo de dependência, e essa relação de dependência, então, se se estabelecer, será altamente informativa. Mas, no plano horizontal de busca de informação, não haveria ali informação. Teremos que ir em um plano vertical. Bom, o que é fundamental aqui para se considerar é uma diferença entre relação causal e relação informacional. Tradicionalmente, na concepção de causa eficiente, nós dizemos que uma relação causal, ela nos dá uma interdependência entre eventos ou situações, de tal modo que, por exemplo, a ocorrência de R2 vai ser determinada pela ocorrência de S2. Então, há uma linha, há uma relação de dependência entre esses elementos, de tal forma que S2 determinaria o R2. Um universo possível poderia ocorrer que S1 determinasse R2, ou R3 fosse determinado por R2, mas essas linhas quebradas indicam, então, possíveis relações causais que não foram atualizadas. A história é que a relação causal não te deixa opções. Já a relação informacional é absolutamente fundamental que se considere um universo de possibilidades. Então, R2 poderia ter sido determinado, nesse segundo lado aqui, por S2, S1, ou qualquer uma dessas outras linhas possíveis, mas o caminho evolutivo foi tal que se estabeleceu de maneira completamente contingente a relação S2-R3. E no nosso universo contingente ocorre que, muitas vezes, nós não sabemos como decidir se, de fato, esse R2 foi determinado por S2, S1, ou qualquer um S. Nessa situação, nós dizemos que temos ali uma situação de ambiguidade e não de informação. A informação consiste justamente em, dado conjunto de possibilidades, estabelecer um único caminho. Há uma situação em que temos um caminho, mas interferências, o acaso e uma série de outros problemas ocorrem de tal forma que, vamos dizer assim, o avião do Cine, ou do Magut, vamos dizer, chegaria a tal hora, chegaria no aeroporto, houve um ruído, houve uma interferência, informação não chegou ao receptor. Então, interferências possíveis que diminuem aquilo ou alteram o que foi emitido numa certa fonte, constituem ruído. Informação, então, não é ruído, informação não é ambiguidade. Mas, ambos lidam com esse domínio de possibilidades que diferenciam da relação causal. Então, é como se nós tivéssemos aqui uma oposição entre relação causal e a relação informacional, num primeiro momento. Estamos trabalhando no puro mundo das formas, por enquanto. Deixa eu saber quanto tempo me resta. Gente, então, completando rapidamente, só queremos ressaltar o seguinte. Nesse mundo das formas e das possibilidades, não se falou em significado. E desapareceu no cenário a noção de liberdade. Estamos apenas trabalhando com possibilidades de escolhas num universo extremamente abstrato, destituído de qualquer conteúdo. E os teóricos, em particular da teoria matemática da comunicação e os formalistas, dizem, olha, a noção de significado é irrelevante. Não. Então, quando estudamos informação, temos que diferenciar informação de significado. Uma coisa é informação, relações que se estabelecem objetivamente no universo, e outra é o significado. Intuitivamente, me parece que, se quisermos abordar a questão da liberdade, temos que enveredar, não apenas para o universo da informação, mas para o universo do significado. E aí, então, algumas indicações de como é que na teoria evolutiva dos temas complexos, trabalhamos com informação significativa. Então, no primeiro plano, se caracteriza informação. Por exemplo, nos trabalhos de Dretzky, Knowledge for Information, caracterizando a informação como um indicador objetivo de relações de dependência, interdependência. O significado envolveria não apenas a detecção dessas relações, mas um processo de aprendizagem, de ajuste desses sistemas, ou subsistemas, uma vez constituídos, a essas relações de dependência no universo informacional. E como é que ocorre, então, esse processo de aquisição de significado? A sugestão de Dretzky é, através do sucesso que tivemos, com os erros que cometemos, um processo de reforço daquilo que deu certo. Sempre no plano da ação. Então, quando estamos tentando adquirir algum controle dos nossos movimentos, alguns sinais nos dizem, ó, continue nessa direção porque deu certo. Outros dizem, não, se você for por aí, você desaparece. Então, é nesse processo, agora completamente interno e próprio de cada subsistema, de se ajustar a uma ordem mais geral, é que surge o significado. E apenas os seres vivos parecem ter essa capacidade de ajuste e de aprendizado. E nem todos os seres vivos, segundo o Dretzky, mas amebas não teriam, cabras, dificilmente. Apenas aqueles girassóis que têm um movimento puramente causal em relação à sua fonte, não teriam. É essa capacidade de aprender a corrigir os seus erros no processo de ajuste que nos daria um caminho significativo da informação. E aqui, então, é que vem a questão da diferença, segundo o subprincípio mencionado pelo Sérgio, e também mencionado pelo Gregory Bateson no seu texto Anicológico Approach to the Minds. Completando, ele diz, o que seria a informação significativa, de uma forma enigmática, que agora acho que se torna um pouquinho mais fácil de compreender, ele diz, informação significativa é a diferença que faz diferença. Ou é aquela diferença que engendra uma necessidade de resolução de algum tipo de conflito, e que vai fazer com que o sistema se expanda na sua busca de ajuste com uma certa unidade que até então lhe foi externa. E Wiener diz que informação significativa seria o nome desse conteúdo que nós trocamos com o mundo na nossa busca de ajuste. E a minha versão da informação significativa é agora não como uma coisa, mas como um processo auto-organizado de informação que gera um processo de formação de padrões que possibilita então o estabelecimento de restrições para a ação coerente. Eu não vou ter tempo de falar sobre esses parâmetros de ordem e de controle que são tão caros aos sistemas evolutivos, só vou completar então com uma afirmação do Kaufmann sobre informação significado e autopreservação, que o professor Pim Hazler, da Holanda, nos trouxe. Então, lembrando, para a Chano e os estudiosos da informação, os sinais ou mensagens não são significativos, ou se são, não importa, em qualquer sentido comum. Mas, diz o Kaufmann, se o receptor desses sinais, desses indicadores de relações de dependência, tiver que aprender com eles a sobreviver, ou a correr de um perigo, então, essa sequência de eventos ou de relações, elas vão se tornar carregadas de uma semântica. O significado aparece aí. Então, para fechar, a liberdade estaria, então, embutida nessa busca de significados, tentando sobreviver. E, a última, então, conclusões provisórias. Eu comecei perguntando das contribuições do ser para a compreensão do problema da liberdade. Que, indiscutivelmente, essa indicação, princípio de evolução do universo, no qual o homem se infere, com seus três subprincípios, de uma riqueza fundamental, além da elegância, a ênfase no papel das relações constitutivas dos nós que nos ligam no universo, estabelecendo uma ponte, então, entre a dialética e a teoria geral dos sistemas evolutivos, para os quais parâmetros de ordem e certas funções normativas e informação significativa constitui, então, recursos formadores de hábitos que podem ser modificados através de aprendizagem, ampliando o domínio de escolhas e caminhos possíveis de ação. A resposta à liberdade continua no processo de busca, porque sabemos que opções, quantidades de informação disponíveis não nos garantem um caminho livre. Se fosse assim, os hackers, os internets da vida, forneceriam condições suficientes e necessárias para serem livres e parece que temos alguns sinais de que ocorre exatamente o oposto, que as pessoas com uma quantidade imensa de informação são cada vez mais perdidas e são menos livres em um certo sentido. Então, eu deixo aqui a questão aberta, esse caminho investigativo, dialético, sistêmico, evolutivo, o que nos torna mais livres do que os pássaros, do que as cabras, nesse universo contingente. Muito obrigada. Nós continuamos, então, com o Manfredo, professor titular da Universidade Federal do Ceará, que fará uma conferência cujo título não é um título anunciado. Seja muito bem-vindo, Manfredo. Manfredo é um antigo colaborador da Casa e também do Chimilema. É um prazer estar aqui. Obrigado. Então, você me avisa. Você me avisa. Não é que não é o título anunciado, é que depende de como se entende o título. Pelo que eu vi, está escrito aí, crítica ao sistema de cinema, uma pretensão descabida. a não ser que a gente entenda crítica no sentido grego, de discernir, e que é uma espécie de dizer alto, uma problemática que diz respeito a mim também, porque eu me sinto embarcado no mesmo projeto fundamental. a minha crítica vai consistir mais numa espécie de avaliação, inclusive de mim mesmo, em relação à não explicitação de pressupostos que me parecem importantes, que é um haver não tematizados, eles abrem um espaço, inclusive, para interpretações contrapostas, como nós vimos ontem. Então, a primeira coisa que eu vou trabalhar hoje é a ideia de Cirne da filosofia enquanto uma teoria sistemática da totalidade do real. Acho que a gente pode dizer que um postulado básico que perpassa todo o esforço especulativo de Cirne Lima é a filosofia tem a ver com o universo, com a totalidade do real. Numa palavra, ela tem a ver com o que constitui a realidade enquanto tal, que é para ele uma totalidade de configurações, de relações em movimento. Por isso, a filosofia é, como ele diz na página 11, o sistema que pretende abarcar cientificamente o universo. Então, a gente poderia interpretar dizendo que seu domínio de objetos é a totalidade dos seres. nada há, portanto, que esteja fora do domínio de objetos de uma filosofia entendida como teoria do universo. Ora, me parece que foi exatamente isto que, desde a antiguidade, se entendeu como filosofia e que, hoje, se choca com muitas objeções. Nós vimos ontem aqui. Uma delas é a interpretação de que uma teoria da totalidade significa uma teoria exaustiva, esgotante da totalidade do real. Mas, entre essas milhares de objeções que existem hoje, implícitas e explícitas contra uma tal teoria, eu escolhi aqui duas fundamentais. Uma, eu diria, que vem de origem lógico-matemática, vem da teoria dos conjuntos. E uma outra é uma objeção que eu chamaria de pragmática. Então, primeiro, a objeção lógico-matemática. As dificuldades que se põem para a elaboração de uma teoria do conjunto de teoria da totalidade resultam da afirmação de que todo discurso a respeito de totalidades parece estar marcado por problemas lógicos insuperáveis, como, por exemplo, Peter Graham pretende ter demonstrado. Elas se referem à interpretação exata de sentenças quantificadas de uma linguagem lógica de predicados de primeira ordem. Quando se faz uma quantificação sobre tudo, que é absolutamente possível, emerge inevitavelmente a pergunta como se deve entender o campo em que devem ser situados os valores das variáveis ligadas das sentenças quantificadas. Já que formulamos sentenças que de uma forma ou de outra se referem a tudo, então se deve de alguma forma aceitar um tal campo. Em que sentido se trata de um campo ou do campo que abrange absolutamente tudo? O que se deve entender por um tal campo? Essa é a pergunta que emerge daqui. Ora, é a partir dessas perguntas, dessa problemática que Peter Krim, no início dos anos 90, tentou mostrar que o discurso, segundo ele, sobre totalidade é inconsistente e impossível. E chega a essa conclusão a partir de uma análise que ele faz, por exemplo, do paradoxo do mentiroso e como resultado do teorema da incontentude de Goethe. Para ele, tudo isso, os paradoxos e a teoria da incontentude são formas diferenciadas de articular o problema fundamental. Qual é o problema fundamental? É que, num argumento kantoriano simples, mostra-se que não pode haver o conjunto de todas as verdades. O que vale para o caso da totalidade das verdades diz respeito a todo tipo de totalidade. a totalidade das proposições, a totalidade dos fatos, a totalidade de todos os entes, que é o objeto da filosofia enquanto sistema do universo. Portanto, tal empreendimento seria inconsistente e impossível, portanto, por razões lógicas. A segunda objeção é aquela que eu chamo de objeção pragmática, que é a característica básica do que constitui, por exemplo, para Jean-François Lyotard, a pós-modernidade, consiste precisamente numa ruptura radical com essa forma de pensar, que pretende dar conta do universo. Com toda a pretensão de articulação do sentido do todo, com a ideia de um sistema que ele considera que é necessariamente fechado, o que implica, por consequência, a aceitação de uma mudança de sentido que é incontrolável. a importância fundamental da categoria de diferença para exprimir uma situação em que não há metadiscurso, da multiplicidade irredutível ao invés da identidade e da singularidade dos jogos de linguagem, o que, em última instância, conduz a uma crítica radical da categoria central do pensamento moderno, que é a do sujeito idêntico a si mesmo, fonte de constituição do mundo. Todas as metanarrativas, vocês conhecem a frase famosa, perderam hoje a sua credibilidade, o que torna, de antemão, sem sentido, qualquer tentativa de articular uma teoria global das estruturas fundamentais da realidade, o que seria, necessariamente, um pensamento fechado às inovações do real. no entanto, a perda de unidade que nos caracteriza para eles é muito positiva, extremamente positiva, tem um caráter emancipatório, porque abre o espaço para os infinitos jogos de linguagem, portanto, para as diferenças que vão emergindo no universo. Bom, então, me parece que essas são as duas objeções mais pesadas a toda a pretensão de teoria da realidade hoje, quer dizer, uma de origem lógico-matemática, a outra do pensamento assim chamado pós-moderno. Então, nós estamos diante de uma pergunta. Qual é o desafio central de uma teoria que hoje se autocompreende como filosófica? Em que nível se situa propriamente a filosofia quando ela quer, claro, tratar qualquer questão? Eu acho que, de um modo geral, se pode afirmar que hoje há uma negação praticamente hegemônica do caráter abrangente da filosofia. Eu diria que é uma característica do pensamento contemporâneo. Daí, a coragem do sínico de, num ambiente que fundamentalmente nega a consistência e possibilidade de uma teoria da totalidade, ele articula uma teoria que explícita e conscientemente levanta a pretensão de uma teoria da totalidade. A filosofia analítica contemporânea, por sua vez, eu diria que ela é fundamentalmente uma filosofia sistemática, embora não negue o que diz o Cabreira, que os analíticos também fazem pesquisas históricas, mas, no contexto da filosofia contemporânea, acho que os filósofos se caracterizam por não reduzir a filosofia a consideração de história da filosofia são os analíticos na medida em que eles tratam as questões em si mesmas e não apenas como questões históricas. De um modo geral, me parece que pode se afirmar também que a tendência hegemônica entre os analíticos, a não ser com raríssimas exceções, é a de rejeição de uma teoria abrangente da totalidade do real, em virtude da aceitação implícita ou explícita do que o Putnam chama o gap entre teoria e mundo, entre linguagem e mundo. Nesse contexto, o empreendimento do Cirne Lima é algo de imponente e notável. Não há, contudo, na proposta do Cirne, uma confrontação sistemática com essas objeções, o que, evidentemente, deixa o espaço aberto para mil interpretações e eu levanto uma hipótese. O Cirne está aqui e vai dizer se depois ela tem um mínimo de fundamento. Por que ele não faz isso? É que eu acho que não há o que eu chamaria um regresso explícito à esfera dos pressupostos do seu próprio quadro teórico, ou seja, da teoria que ele elabora. O quadro teórico em que ele articula a teoria da realidade como totalidade. Então, nesse sentido, eu diria que há um certo déficit em legitimação de sua própria posição. Então, num segundo momento, eu não vou apresentar, é o que eu chamo aqui, porque não dá tempo, as teses básicas da proposta que eu chamei de metafísica, entendendo metafísica como uma teoria da totalidade do real, de Cirne Lima. Lamentavelmente, não dá tempo. Então, a partir daqui, eu levantei algumas questões de base que me vêm do projeto, entendidas naquele sentido que eu disse antes, como questões que deveriam estar mais explicitadas, porque eu não vou ter tempo, eu vou apresentar somente uma primeira questão de fundo, que foi aquela que foi discutida ontem, para o meu bel prazer, que é a da relação entre linguagem e mundo, e como é que o Cirne incorpora ou não a revolução linguístico-pragmática do pensamento filosófico. Outras questões básicas que eu gostaria de tratar são aquilo que eu chamo a consideração das categorias ontológicas fundamentais que estão presentes na sua proposta, como, por exemplo, a categoria de substância, a crítica feita e depois a retomada, a categoria de essência e a categoria de todo tipo. Mas eu não vou nem sonhar de apresentar isso aqui, vou me concentrar nessa questão de fundo, porque eu acho que todas as outras estão ligadas a esse problema de fundo, que é a questão do tal gap entre teoria e realidade, entre pensamento e realidade, entre linguagem e realidade. Se a proposta fundamental apresentada é claramente retomar a ideia de filosofia enquanto sistema que propõe a interpretação da totalidade do real em certas passagens parece haver uma certa ambiguidade pela não explicitação de pressupostos sem os quais uma teoria da totalidade não se dá. Quer dizer, parece não haver clareza suficiente das condições de possibilidade da articulação de uma teoria da totalidade do real. Ou seja, dos obstáculos fundamentais a uma teoria da totalidade do real e hoje me parece que o obstáculo mais radical é o tal gap como fala o Putnam o abismo radical entre pensar e ser entre linguagem e mundo que a meu ver constitui a tese de fundo da filosofia transcendental da modernidade. O livro do Firmin tem passagens em que a posição de Kant de uma dicotomia entre pensar e ser são aceitas e noutras claramente uma superação via Hegel desta posição. Por exemplo, a questão é posta claramente na página 140. Pensar e ser estou citando de um serme são exatamente a mesma coisa e obedecem as mesmas leis. A gramática profunda da linguagem é a gramática profunda do mundo existente. Hegel pensava que elaborando todas as categorias do pensar estava também elaborando todas as categorias do ser. Pensar é ser, ser é pensar. esta tese em sua amplitude acima exposta foi refutada definitivamente pelo mestre Kant em uma metáfora que todos conhecem. Pensar e ser são conceitos que só se cobrem parcialmente as leis do pensar não se aplicam sempre ao ser e vice-versa. Claro que pode haver uma interpretação restritiva dessa, mas estou aqui fazendo uma caricatura e pondo prazer como certas frases podem significar a negação daquilo que ele pensa no fundo e provocar por exemplo uma leitura como fez o Luft ontem que há sempre uma dicotomia entre lógica e realidade. Em outros locais da obra ao contrário há afirmações claras que supõem a superação dessa dicotomia. Conhecimento verdadeiro significa diz ele na página 93 captar as coisas como elas realmente são as coisas as configurações no segmento de Hegel para quem as determinações do pensamento não são simples determinações do pensamento mas determinações fundamentais do real. Segundo Hegel no texto da enciclopédia do parágrafo 28 a metafísica clássica defende a tese de que o que é quando é pensado é conhecido em si mesmo e é para Hegel precisamente essa posição que faz da metafísica uma postura superior à filosofia crítica da modernidade. É necessário aqui para evitar as ambiguidades que se tenha clareza da diferença radical entre a postura transcendental como Kant a pensa que ainda hoje aqui sigo a posição de Putnam que em diferentes vertentes e de forma implícita de um modo geral é a proposta mais aceita em filosofia ou seja a da contraposição a da dicotomia entre pensar e ser entre teoria e realidade entre linguagem e mundo e a proposta de uma filosofia estritamente ontológica como a de Hegel a mudança de orientação ocorrida no pensamento de Kant é o que o Tugendhat chamou a meu ver com um termo muito adequado de revolução reflexiva do pensamento a tarefa da filosofia não é fazer uma teoria do real muito menos da totalidade do real mas é legitimar o nosso conhecimento empírico e as normas de nossa ação através do retorno às estruturas do aparato cognitivo da nossa subjetividade então a afirmação central é que somente através das categorias do nosso entendimento é constituído validamente como objeto aquilo que nós recebemos da sensibilidade o que permite dizer que o entendimento prescreve as suas leis da natureza e não o contrário quer dizer isso significa na minha maneira de entender uma radical epistemologização da filosofia filosofia teoria do conhecimento válido e não uma teoria do real ora me parece que o próprio potdam que hoje tanto critica a si mesmo na sua terceira fase na sua segunda fase é um exemplo ótimo do que é no outro contexto teórico a aceitação de uma posição kantiana não é por acaso que ele escreveu um texto que denominou assim como se ao mesmo tempo um realista interno e um idealista transcendental é um texto que o potdam publicou alguns anos atrás então ele diz a tese básica dele é que esta contraposição radical entre linguagem e mundo entre teoria e realidade é insuperável e para ele o exemplo mais claro disso é que há um abismo ou um corte entre o sujeito o pensamento o espírito e a linguagem e o sistema ou seja o mundo o universo a realidade e vê isso radicalmente presente por exemplo na teoria quântica em que há sempre diz ele um sistema um corte entre o sistema e o observador todo o aparato com que são executadas as medições fundamentais para o teste das predições possibilitadas por uma teoria quântica encontra-se do lado do observador o que significa dizer que o teórico ou o observador não pertence ao sistema trabalhado portanto conclusão de potdam uma teoria quântica do universo é impossível ora daí ele conclui consequentemente uma teoria filosófica do universo é impossível uma teoria da totalidade do real como é proposta no sistema neoplatônico de Cine Lima a meu ver pressupõe explicitamente a superação decisiva dessa dicotomia o que alguns autores contemporâneos tentam fazer através de uma reflexão sobre a natureza da teoria em sua compreensão a partir da reviravolta linguística do pensamento a afirmação de base e aqui entra a minha segunda tese nesse primeiro parágrafo em relação ao Cine é que não só precisaria uma explícita e decisiva superação o que ele fez ontem clarissimamente aqui nos exemplos que deu na exposição que deu respondendo ao Lust e ao Adriano mas me parece que no texto precisaria estar com essa mesma clareza que foi defendida aqui ontem a segunda coisa me parece é que há uma relação a meu ver não muito clara com a reviravolta linguístico pragmática do pensamento como ela aconteceu no século XX quer dizer às vezes há um certo retorno aquilo que os jornalistas gostam de chamar um mentalismo e eu acho que essa reviravolta não é um acaso não é uma moda ela uma vez explicitada ela põe o pensamento sistemático em outros paradigmas então a afirmação de base aqui é o papel central da linguagem na teoria filosófica a linguagem emerge então como um sistema semiótico cuja definição implica essencialmente pelo menos as três dimensões classicamente distinguidas desde Charles Morse a sintaxe semântica pragmática e nesse contexto para enfrentar esse problema do gap me parece fundamental a semântica porque nela se pensa exatamente a diferença fundamental ou abismo entre linguagem e mundo é enfrentada trata-se na teoria de uma determinada forma de atividade humana que enquanto tal vincula se vincula com o mundo e em sua intencionalidade última com a totalidade dos objetos e de campos do real mas vamos dizer assim num sentido bastante genérico vago de certa maneira a gente pode dizer que a teoria perpassa toda a vida humana e nesse sentido não há como diz John McDowell qualquer percepção da realidade que esteja fora da esfera conceitual não há uma fronteira exterior para além do conceitual o que não nos impede de falar de uma realidade independente que exerce controle racional sobre o nosso pensamento é precisamente isso que McDowell chama de o caráter ilimitado do conceitual uma tradução livre da afirmação dele e faz a partir daqui afirmações muito fortes contra a postura de toda a filosofia moderna não há nenhum abismo ontológico entre o tipo de coisa que se pode significar e de modo geral o tipo de coisa que se pode pensar e o tipo de coisa que é o caso quando o nosso pensamento é verdadeiro o que pensamos é o que é o caso pois na medida em que o mundo é algo que é o caso não há abismo nenhum entre o pensamento enquanto tal e o mundo na realidade o que eu expresso aqui me parece é a a intuição ou se vocês quiserem a tese fundamental da reviravolta linguística não existe um mundo em si em todos os seus aspectos independente da linguagem de que a linguagem seria uma cópia fiel só temos o mundo na linguagem daí por que a hermenêutica faz uma afirmação a partir de Heidegger que diz a mesma coisa de outro modo é a famosa tese da Zusammengehörigkeit do mútuo pertencer de mundo e linguagem o que chega a Heidegger a Gadamer a fazer uma afirmação não muito comum a ele do caráter absoluto da linguagem sim então tanto a ciência como a filosofia tem a ver com a exposição ou seja com a articulação do saber que ocorre no seio da linguagem nesta ótica a linguagem emerge como a instância de expressabilidade do mundo de tal maneira que aqui vem a tese que o Luiz Henrique dos Santos diz é a tese já de toda a tradição metafísica do ocidente desde Platão que na leitura da estruturalidade da linguagem se pode ler a estruturalidade do mundo de acordo evidentemente com os diferentes níveis teóricos antes mencionados então uma teoria tem como objetivo fundamental exatamente de conceituar o mundo de expressar o que o mundo é e é por isso que ela é formada de fases declarativas e aí vem a afirmação famosa de Wittgenstein no 4.5 que eu não sei como dizer em português a forma universal da frase é e os ingleses traduzem é o caso o que hein as coisas estão assim ou são assim estão assim a tradução do Luiz Henrique que é o que eu tenho usado por faltar uma melhor tradução quem tiver eu aceitaria toda boa vontade bom a proposta de uma filosofia que emerge daqui parte da compreensão de que no começo do empreendimento teórico a dimensão da coisa a ser conceituada ainda é vazia a imagem do Cisne é muito boa está todo lá pressuposto enquanto que nos é disponibilizada em primeiro lugar vamos dizer assim a dimensão do conceitual pois tudo que fazemos em nível teórico já se situa nela e eu acho que aqui está a grande diferença entre Kant e Hegel que o conceituar para Kant se entende a partir do conceituar mesmo isto é na dimensão subjetiva enquanto para Hegel pensar o conceituar é pensar o quadro a partir de onde todas as coisas as coisas mesmas são ditas então acho que pensar por aí é assumir conscientemente com todas as suas consequências aquilo que a gente poderia chamar a reviravolta pós-transcendental do pensar que aconteceu com a filosofia analítica e pôs lógica e linguagem no centro então desenvolver portanto explicitamente um conceito de uma linguagem no início do que é a linguagem não como essa específica ou aquela mas a linguagem quanto instância de expressabilidade do real é absolutamente fundamental a consequência disso é que o tratamento de qualquer questão filosófica pressupõe uma linguagem e com isso se pressupõe queira ou não queira uma lógica uma semântica não tem que ser a mesma mas se pressupõe alguma coisa e uma conceitualidade ontológica e a partir daqui eu não tenho mais tempo de explicitar mas eu aceitaria com muito bom grado a ideia do pluralismo do Cabreira dizendo que nós temos quadros teóricos diferenciados e é absolutamente importante que haja uma explicitação desse quadro teórico eu cito para terminar um último exemplo dessas ambiguidades que estão presentes na obra pela hipótese da não explicitação quando por exemplo na página 92 o Cine diz assim temos que começar pelo pensar pela gramática do pensar e a partir daqui tentar chegar à gramática do ser quer dizer a primeira parte diz completa harmonia com aquilo que eu acabei de dizer na segunda parte emerge a sugestão da contraposição entre pensamento e linguagem que eu preciso chegar a não há como fazer filosofia sem pensar ou melhor sem pensar o próprio pensar sendo pensar a esfera do conceituar linguisticamente articulado então segundo o Cine a tarefa primeira da filosofia seria a explicitação das estruturas da linguagem na consciência na consciência de que aqui articulamos as próprias estruturas do mundo eu rompo com a dicotomia entre pensar e ser mas a expressão mesma do Cine denuncia ao mesmo tempo a pressuposição implícita de uma dicotomia entre pensar e ser ora não há ser a não ser dentro do espaço das razões como diria Sellers ou dentro do conceitual ou seja dentro de uma linguagem portanto dentro de uma lógica dentro de uma semântica dentro de uma antologia já que todo o dado só é exprimível dentro de um quadro teórico específico então meu tempo está terminado se vejam a minha objeção fundamental não é contra o sistema em si é que me parece que deixar em aberto aberto certas coisas pode provocar uma má intenção inclusive das teses de fundo como eu disse eu teria ainda aqui uma análise sobre essas categorias para mostrar um pouco como isso se dá mas não é possível categoria de substâncias categoria da essência e a categoria de todo e par muito obrigado muito obrigado Manfredo continuamos então com a última conferência da manhã antes do nosso intervalo do debate com o professor Inácio Relfa professor titular aqui na Unicinos que dirige o grupo de pesquisa dialética e ele vai nos falar sobre a noção de sistema filosófico em Hegel e ele vai nos falar em Hegel e ele vai nos falar em Hegel e ele vai nos falar Então, eu começo dizendo que é uma grande satisfação estar aqui, discutir um texto que há um bom tempo, no Grupo Dialética, nós estamos refletindo, conjuntamente com o Sine Lima e os demais colegas, e com a participação de integrantes do grupo, mesmo de fora do Grupo Dialética, da área da física, da área da filosofia da linguagem, da teoria dos sistemas, reflexões a partir da teoria dos sistemas. Eu gostaria de falar sobre um assunto que foi projetado inicialmente como sendo uma reflexão sobre o sistema filosófico, mas que acabou se restringindo à noção do começo do sistema filosófico, tal como é apresentado pelo Cirne neste livro. Uma pergunta que o Cirne muitas vezes lançou para nós é a seguinte, é possível tirar leite real de uma vaca puramente pensada? Então, eu começo com essa pergunta e, a partir daí, vamos ver aonde é que eu vou chegar. Bom, eu gostaria também de dizer que eu tenho uma grande honra de estar aqui discutindo esse texto, uma honra de ouvir o filósofo Sine Lima, que para mim é um grande sábio, um professor, colega e também amigo. E espero poder, reiteradas vezes, ouvir, em diferentes contextos da discussão filosófica, sobre os temas que ele vem abordando. Mas, neste momento, o tema principal, então, vai versar sobre a questão do começo, onde Hegel entenderia ser necessário deduzir todas as categorias da lógica e todas as figurações da filosofia real a partir do puro pensar, a partir do totalmente vazio de conteúdo. Essa questão, de imediato, me remete à indagação contemporânea da física sobre a teoria do Big Bang, a teoria da evolução do cosmos, que, ao tematizar sobre o início do mundo, através da pergunta, não exatamente esta, mas eu vou formulá-la da seguinte forma, quem veio antes, o ovo ou a galinha, prefere não discuti-la, considerando-a demasiadamente obscura. A ciência, ela decifra os códigos da natureza, independentemente da escala em que se apresentam, porque apresentam a assinatura do observável. Como afirma o físico Armando Lopes de Oliveira, eu cito, é fisicamente observável tudo aquilo que tem assinatura espacial e temporal e carrega em seu bojo códigos de regularidades ou de singularidades e, como tal, constitui objeto de investigação científica. Fim de citação. Aquilo que não é observável é estranho e carrega, por isso, o estigma do ocultismo. Partir, então, do ovo inicial, do átomo extremamente denso, infinitamente pequeno, que, através de processos contidos em sua dinâmica, explodiu e deu origem a tudo o que conhecemos, representa para os físicos teorizar sobre uma singularidade espacial e temporal, nada trivial, que composta uma série de irregularidades observacionais. No entanto, lançar a pergunta, afinal, é o ovo ou a galinha o princípio de todas as coisas? É demasiado obscuro. Ao responder, é o ovo, e este veio da galinha, se cai no obscurantismo. Ao responder, é a galinha, permanece a dúvida sobre de onde veio a galinha. Por considerarem a questão e sua resposta como legítima de outros ramos da explicação cultural possível para a humanidade, que a humanidade formula, os físicos entendem que a matéria tem um amplo espectro de abordagens possíveis. Suas posições, em geral, se restringem ao direito de tratar do ovo átomo inicial, a partir do qual, todo o resto, ao menos em termos de princípio, pode ser deduzido, até chegar às determinações que conhecemos hoje. O átomo, extremamente denso, infinitamente pequeno, através de processos contidos em sua dinâmica, explodiu e deu origem às mais variadas determinações físicas do mundo. Essas determinações são observáveis, pois estão inscritas no observável físico, o que permite ao físico perfazer o caminho inverso, chegando até a determinação inicial do existente primordial. Hegel defenderia o começo do sistema no puro pensar, sem determinação alguma. Ou seja, do pensar o pensamento, de tal forma que não haveria elementos a posteriori, nem postulados a priori, a partir dos quais se iniciaria a reflexão. Desconsiderando Kant, o qual já teorizara sobre a impossibilidade da filosofia deduzir o mundo e o pensamento a partir da metafísica, Hegel teria tomado uma posição errônea. ao insistir sobre a noção de que o começo do sistema se dá a partir do puramente indeterminado, de uma vaca puramente pensada, da qual se extrairia o leite real. Como é possível isso? A resposta do Sirne, que eu cito na página 75, o filósofo, em minha opinião, não deve tentar tirar leite real de uma vaca meramente pensada. E por isso, o Sirne sugere corrigir o sistema de Hegel a este respeito. Um ponto que julga crucial, pois é a partir dele que começa a reflexão sobre o sistema. Qual é o problema? O problema diz respeito à resolução da questão Qual deve ser o começo da ciência? Sessão do preâmbulo do livro primeiro da Ciência da Lógica, O Ser. Hegel se pergunta se o começo da filosofia deve ser mediatizado ou imediato. E conclui que o começo da filosofia não pode ser um conhecimento mediatizado, pois assim estaríamos pressupondo postulados, pressupondo axiomas, etc. Pois, como começar a filosofia de um conhecimento que seja imediato? Nas palavras do Sirne, eu cito Como começar a filosofia sem pressupor nada, a não ser algo que seja imediato? Segundo o Sirne Lima, Hegel quer cumprir o programa de si e por isso conclui. Eu cito O Ser e o Nada São conceitos imediatos para os quais apontamos com o dedo intelectual. Não são derivados de nada e não contém determinação nenhuma. Final de citação. A formulação de Hegel sobre o começo do sistema descamba numa situação em que as categorias sejam extremamente magras e é a partir delas que todo o sistema filosófico, em princípio, teria de ser deduzido. Sêling criticou este ponto de vista de Hegel e é exatamente esta a crítica de Sirne. Ou seja, página 22 do livro do Sirne, uma dedução a priori de todo o universo é simplesmente impossível. Esse é talvez o principal erro do sistema de Hegel. Fim de citação. O Sirne elabora, então, uma sequência de críticas. Ele parte agora para uma outra observação sobre essa questão. Eu vou apenas mencioná-las. O Sirne afirma ao que parece, ser e nada não são completamente indeterminados, pois, aí eu cito, o ser tem em si a marca de sua origem, que é a existência efetiva das coisas. E o nada tem, igualmente, a marca e a determinação de ser a negação do ser, deixar de ser. Conclui o Sirne, não há, pois, em minha opinião, aquela perfeita e completa indeterminação que Hegel faz com o ser e o nada, que, ao se converterem em seu contrário, constituem o dever. Eu tenho uma... Não vou desenvolver aqui, mas eu tenho uma ressalva a esta questão. Eu acho que tanto na ciência da lógica como na enciclopédia das ciências filosóficas, neste caso, no parágrafo 41 da enciclopédia, Hegel mostra que começar pelo ser puramente indeterminado ou começar pelo nada puramente indeterminado significa pressupor que do ser nós nos direcionamos para o nada ou do nada nós nos direcionamos para o ser. Eu entendo que, de certa forma, essa crítica do Sirne ela não é procedente. Eu acredito na interpretação que faço da filosofia de Hegel que Hegel sustenta, como o Sirne também observa que o devir é o que Hegel descobre. Ao meu ver, Hegel não hesita. O Sirne fala que Hegel estaria hesitando sobre essa questão. Na minha avaliação, não. É o devir que em síntese vai caracterizar o início do seu sistema como uma determinação em movimento. bom, uma outra crítica breve que o Sirne apresenta é que Hegel quer derivar algo do puro pensar, mas ele não mostra como isso é possível. Essa, na sua avaliação, é justamente a crítica maior. Conclui, então, o grande erro de Hegel na formulação inicial do seu sistema é que ele quis deduzir todas as categorias da lógica e todas as figurações da filosofia do real a partir de um começo totalmente vazio. Hegel, então, propõe uma correção. De um lado, ele assume a necessidade de um postulado do sistema, diferindo aqui na sua avaliação de Hegel. O postulado é começar pelo ser. Hegel não queria postulados. De outro lado, Sermin sugere afastarmos-nos de Hegel. Ontem, o meu colega Adriano leu uma passagem que eu também destaquei, uma passagem longa, na página 74 a 75, sobre como é que Senna e Lima entende que nós podemos falar sobre o início de todas as coisas. Diz relação à passagem sobre o bibliotecário. Ou seja, pegamos todas as coisas existentes ou meramente possíveis do universo e as colocamos mentalmente à esquerda da linha divisória. com isso, temos à esquerda da linha divisória tudo o que foi pressuposto, ou seja, todas as entidades existentes e possíveis do universo. Em compensação, do lado direito da linha divisória não temos absolutamente nada. Está tudo vazio e sem conteúdo. nesse espaço vazio e sem conteúdo é que iremos construir o sistema filosófico do idealismo objetivo moderado. E aí, eu não vou na sequência ler o texto que está nas páginas 74 e 75 do Senna e Lima, mas ele introduz na minha avaliação uma brilhante explicação a partir do exemplo do bibliotecário que ao ter uma... E o Silvio ontem até explicou que esses livros da biblioteca que estão desarrumados, estão jogados lá num canto na linha esquerda, eles têm uma etiqueta, coisa que faltou ser acrescentada aqui no livro e que muda um pouco a interpretação, mas a questão de fundo, ao meu ver, permanece, pois o bibliotecário ele vai arrumar esses livros desarrumados segundo uma ordem. Nesse processo de arrumação, eu leio aqui o texto do Cine, não escrevemos nenhum livro novo, também não criamos livros novos, não inventamos um novo sistema de ordem, não. Colocamos os livros na ordem correta, segundo o princípio de classificação da biblioteca. mas aí vem a parte que me interessa muito, que é a seguinte, perguntar-se agora, qual é o princípio de classificação ou o princípio de ordem que o filósofo deve seguir para dispor os livros nas estantes? a resposta eu leio agora passo a ler a passagem do livro do Cine a resposta eu não sei se estou sozinho nessa posição é que o princípio de classificação é a própria ordem do universo e como sabemos qual é essa ordem? Porque temos a dialética ascendente e a descendente subindo pacientemente os degraus da dialética ascendente chegando aos primeiros princípios chegamos ao ápice da pirâmide ao primeiro princípio de toda de toda a ordem ao descer degrau por degrau a dialética descendente saímos dos primeiros princípios e chegamos de volta às coisas singulares desse nosso mundo o trabalho do filósofo consiste em pôr no seu devido lugar na linha direita aquilo que está situado no lado esquerdo da linha divisória de uma forma embaralhada aquilo que foi pressuposto diante da pergunta mas de onde o filósofo tira as categorias que vão servir para organizar o lado direito o Silvio responde ele tira as categorias porque elas já estão embora embaralhadas do espaço do que foi pressuposto mas como o filósofo sabe qual é o devido lugar das coisas dos livros onde elas devem ser colocadas segundo o Cine este é determinado pela rede de relações que constituem o universo ou seja pelo princípio de ordem do universo na visão então de Cine o trabalho do filósofo neoplatônico é igual dos cientistas que ao terem êxito na unificação da multiplicidade dos objetos de suas investigações fazem avançar o conhecimento quando o filósofo obtém êxito na formulação de uma teoria de unificação de todos os seres ele estaria unificando todas as ciências e teria encontrado a teoria orgânica primeira nossa consideração minha consideração sobre a resposta do Cine o critério para saber qual é a ordem parece de um lado acertado ou seja começar pela dialética ascendente até chegar ao primeiro princípio e depois descer para explicar o singular mas como saber pelo método indutivo que se chegará ao princípio acertado e em que momento nós chegamos ao princípio primeiro essa é a minha primeira pergunta muitos foram e são também as críticas aos procedimentos indutivos de investigação pensemos por exemplo em Popper com sua teoria sobre os erros cometidos pelo processo indutivo no conhecimento julgando que o melhor seria sempre o lançamento de uma hipótese guia e utilizar a falsa habilidade a falsa habilidade para ver aquilo que resulta como verdade ou como então diz Popper uma sentença que foi corroborada pensemos também na crítica de Thomas Kuhn com a sua teoria dos paradigmas ou de Feyerabend com a crítica ao método diante dessas críticas como é possível acertar na dialética ascendente vejo dificuldades para sustentar este caminho há também uma há também na explicação uma resposta interessante sobre como saber o devido lugar para colocar as coisas do lado direito com a afirmação de que este é determinado pela rede das relações que constituem o universo ou seja pelo princípio de ordem do universo a minha pergunta é como saber qual é a correta rede das relações que constituem o universo ou seja como saber sobre o princípio de ordem do universo Sine responde mais adiante que este princípio deve ser o que resulta de um operador modal fraco e ele diz nestes termos eu cito a necessidade fraca é a lei maior do universo é o conjunto maior dentro do qual se encontra menor e menos abrangente a necessidade dura fim de citação é afirmando que uma necessidade fraca permite entender os contrafatos ou seja as contradições pois elas tem um papel de comando sendo possível que determinações não sigam tal dever ser a minha pergunta diante desta explicação o que distingue mesmo desculpe como saber o que distingue mesmo uma necessidade fraca de uma necessidade forte e onde está a demonstração da existência desta distinção no sistema uma vez que ela é decisiva para o problema do começo do sistema entendemos que ele hesita em alguns aspectos sobre o tratamento desta questão ao discorrer sobre o caminho ascendente e o caminho descendente realizado pela ciência no seu esforço para explicar e conhecer o mundo concorda com a teoria dominante da atualidade sobre a impossibilidade de a partir da fórmula do mundo elaborar a dedução de tudo que ocorreu ou ocorrerá no universo o movimento de catábasis o caminho que desce nas páginas 14 e 15 do seu livro concordando com a explicação da prova de Göder e da mecânica quântica de que tanto o caminho que sobe quanto o caminho que desce são sempre incompletos considera impossível formular uma explicação plenamente acabada de tudo que ocorreu e ocorrerá a severa sirne eu cito isso não impede entretanto que se consiga formular teorias sobre os mais diversos campos do saber e até chegar ao primeiro ou aos primeiros princípios de todo o universo e no caminho que desce fazer predições com enorme exatidão final de citação Hegel teria feito isso e mais ainda na sua avaliação teve a pretensão de apresentar uma teoria completa toda a sua obra seria uma gigantesca tentativa de fazer o caminho para baixo a catábatis de uma maneira completa e rigorosa no final do seu livro contudo sirne afirma que a partir de sua exposição sobre o círculo da identidade nas páginas 167 a 175 mas exatamente no ponto 16 quando trata das diferenças de sua concepção de identidade que expõe o núcleo duro da teoria de sistemas de Bertalanff em relação à teoria de sistemas em geral afirma que eu cito mostramos claramente de onde viemos e para onde vamos final de citação não se poderia supor que sirne aqui tem a pretensão de a partir de sua sistematização do primeiro princípio deduzir todas as diferenciações que ocorreram e ocorrerão no mundo este questionamento tem por base a explicação de sirne sobre a multiplicidade das subidentidades todas subsistindo dentro da identidade primeva e que entre outros aspectos dá origem às categorias da filosofia da natureza e de todas as coisas nada mais são do que relações do mundo natural não quero dizer que sirne tenha a pretensão de fazer o trabalho de reunir num sistema os conhecimentos da ciência até a nossa época para pôr à prova a sua teoria ele afirma simplesmente que a multiplicidade de subidentidades se organiza de uma forma piramidal e que uma provém da outra e possui relações com suas colaterais de tal forma que se tem uma rede de parentesco semelhante àquela existente entre os homens não estaria sirne abrindo brecha eu pergunto agora para supor que ao chegar ao conhecimento da estruturação da cadeia de subsistemas em princípio todos poderiam ser deduzidos não fazendo mais sentido a explicação da prova de Gödel e da mecânica quântica eu finalizo então com mais alguns questionamentos o Cine propõe escrever sobre a exposição de um projeto de sistema neoplatônico seu objetivo não é o de fazer um comentário corretivo da doutrina hegeliana mas o de apresentar na atualidade do pensamento filosófico um projeto muito antigo da tradição platônica que seja significativo para os tempos atuais na sua visão eu cito o linguajar criado por Hegel foi ficando tão incompreensível que se tornou necessário reconstruir o sistema neoplatônico fim de citação a linguagem de sua exposição contudo não pode ser algo que desconsidere o sistema hegeliano segundo Cine por mais que haja um problema significativo nessa exposição do sistema ela é de uma atualidade fulgurante por isso escreve Cine apoiei-me sempre que possível em Hegel porque o último dos grandes sistemas neoplatônicos foi o dele na página 176 refere-se ainda na página agora na página 7 no início do seu livro Hegel como o último dos grandes platônicos está por isso sempre presente em primeiro plano então em virtude disso para expor a estrutura dos primeiros princípios a exposição do sistema de Cine manteve a ciência da lógica de Hegel com a estrutura de sua própria obra e dentro dela manteve a mesma disposição dos temas mais importantes manteve todas as soluções com as quais concordava e criticou as consideradas erradas formulou novas respostas mas teve a intenção de mudar radicalmente de estilo afirma o Cine na página 9 de sorte a torná-la compreensível a um leitor do século 21 inclusive um filósofo analítico e nesse contexto visou corrigir tudo aquilo que na sua avaliação na sua visão desculpe representava um erro do sistema a nossa consideração e esta é a final no início do seu livro contudo se me parece hesitar sobre o desiderato de um projeto autônomo ou de continuidade a um projeto já iniciado pela tradição do pensamento ocidental qual é mesmo a posição do autor após revelar sobre o início do seu trabalho com o professor Antônio Soares com o qual publicou um comentário sobre a lógica do ser assinala que chegar a hora de expor o seu próprio estilo de escrever a sua maneira pessoal de ver as coisas com suas próprias ideias chega ao ponto de afirmar que eu cito nasceu a ideia de escrever este livro como uma reconstrução independente do sistema neoplatônico final de citação afirma isso é uma questão que eu gostaria de ouvir também um esclarecimento se for possível evidentemente que a ideia primeira na redação deste livro foi inclusive a de fazer uma reconstrução independente do sistema neoplatônico e assevera que este livro é um livro novo um livro meu com minhas ideias sobre a filosofia e também sobre muitas ideias de Hegel eu me pergunto independente do sistema neoplatônico certamente não pois toda a sua reflexão se reporta as ideias principais do sistema hegeliano percebe-se a intenção do afastamento do afastamento do mestre uma intenção de autonomia maior repetidamente reiterada ao longo do texto tal intenção contudo é compartilhada com o aceite da estrutura da obra de Hegel a partir da qual expõe a ideia de sistema sua e a dele eu pergunto qual é afinal a proximidade e o distanciamento do sirne em relação ao pensamento de Hegel tal questão eu a formulo em virtude da afirmação já lida que o sirne em um determinado momento pensou em reconstruir um sistema independente do sistema neoplatônico eu pergunto para finalizar há uma independência em relação ao sistema neoplatônico obrigado fazemos uma pausa de 10 minutos e voltamos para o debate retomamos então os trabalhos as inscrições estão abertas o primeiro é o sirne agradeço muito aos colegas pelas observações e principalmente pelas objeções feitas e quero comentar na medida possível responder se for o caso se eu conseguir algumas delas o que a Eunice apresentou é maravilhoso e está como ela sabe muito conforme com o que eu estou fazendo o que eu estou propondo a proposta de sistema que eu apresento é algo que desemboca na teoria de sistemas conjugada com a teoria de evolução a sistema por causa da totalidade das subtotalidades tudo é visto então como um sistema ou um subsistema e claro que o filósofo se interessa mais pelo sistema geral que engendra dentro de si subsistemas as relações entre subsistemas a Eunice apresentou em terminologia uma coisa só meramente terminológica ela fez a rama mostrar a relação causal no âmbito da informação como uma relação dura unívoca e a relação de comunicação com a linha quebrada e depois ela introduziu o mais importante o conceito de relação de significado que só ocorre na ação no behavior e que permite corrigir os erros bom eu tenho a mesma estrutura só que essa relação de comunicação como ela apresentou e como é usada nas teorias de informação eu considero abstrata demais é o abstrato o importante é o significado é de lá que sai a informação ela está certamente de acordo comigo então o grande problema que ela colocou a pergunta é por que a cabra não tem liberdade e a minha resposta vai ser uma resposta bem naturalista como vocês perceberam no livro e agora neste encontro eu sou duramente naturalista podem me chamar de idealista podem me chamar de materialista isso não me afeta agora eu certamente não sou dualista considero o materialismo uma forma de expressar mas em última análise a análise de espírito são a mesma coisa o espírito é a matéria organizada e a matéria é o espírito está se estendendo no tempo e no espaço dentro desse contexto eu diria que a cabra não tem liberdade como nós a temos mas tem sim liberdade e não só a cabra o cachorro o gato e quem tem em casa um cachorro ou um gato portanto quase que num âmbito familiar se comunica com esse bicho embora a linguagem não seja a mesma não seja necessária a mesma da nossa um cachorro doméstico entende perfeitamente o que a gente está dizendo cumpre ordens vem ao pé segue ataca larga papai se o cachorro selvagem não tem isso ele vai fugir ou nos atacar então a cabra tem sim liberdade a maneira caprina o gato tem liberdade a maneira felina e o átomo tem liberdade de a maneira atômica só que a liberdade aí vai ficando um conceito cada vez mais mais de enxuto mais pobre e essa é a diferença agora eu nesse ponto sou bem neoplatônico é uma escadinha que sobe e não há nenhum corte grande então são um degrau depois do outro o resto do que a Eunice disse é o que eu também estou pensando estamos totalmente de acordo as objeções do Manfredo são duas objeções contra o conceito de totalidade primeiro ele faz uma objeção lógico-matemática e depois ele fala do discurso inconsistente por causa principalmente do de Goethe quanto ao problema lógico-matemático as aporias que surgem quando a gente fala de totalidade eu não vou entrar em detalhe como ele não entrou mas ele é bandido ele não ele tem a solução ele não contou ele publicou um livro há pouco tempo atrás no qual ele é um dos co-autores e co-editores no qual tem um capítulo escrito por Cristina Schneider mulher do Lorenz Punto que dá resposta lógico-matemática exatamente a esse problema ele discute largamente o problema do ponto de vista lógico-matemático e responde às objeções feitas contra esse conceito quanto ao problema do de Gödel evidentemente que eu assumo o Gödel há déficits há lacunas há buracos evidentes não só na matemática mas evidentes também aquilo que eu proponho essa é a objeção lógico-matemática ele fez ainda uma objeção por outro lado que ele chama de pragmática e vai citar agora aqui os franceses contemporâneos da incapacidade da filosofia de falar da totalidade bom a gente repara que as duas objeções que ele fez se voltam contra ele mesmo então ele está atacando a mim e atacando a si mesmo ele mesmo insomou isso no começo ou disse até nessa objeção dos pós-modernos eu digo que os pós-modernos se refutam a si próprios quem diz que há apenas subsistemas eu por prudência eu mando sempre escrever na pedra porque aí ele não pode recuar aí quando ele escreve não existe nenhum subsistema ao menos esta frase é um metasistema que abrange todos os subsistemas então todos os franceses contemporâneos na minha opinião estão em contradição e daí a diferença que eu tenho e não é uma contradição meramente performativa é uma contradição lógica que nem na reputação dos sofistas bom esse foi o tema com o Cabreira e a diferença de opinião continua o Bom Alfredo ainda faz uma objeção forte que eu não explicitei não fiz um regresso aos fundamentos e aí vem a segunda questão dele eu tenho um déficit de justificação no livro claro que tem não é um mas são muitos e ele pega um apontou um principalmente que é um tema que ele trabalhou e escreveu um livro sobre a virada linguística o gap entre linguagem e realidade e ele citou Patnam eu não tenho esse gap entre linguagem e realidade mas também não tematizei suficientemente no livro é um grande déficit não só que eu acho que não há nenhum livro possível em que não apresente esses déficits em algum lugar ou seja eu estou bem consciente da minha finitude e da finitude do livro inclusive em algum momento com certeza esse problema veio à cabeça e eu estava cansado com outra distração e não fiz evidentemente que eu conheço o problema a oposição entre linguagem e realidade e a tentativa de resposta que eu dou é aquela que eu resumo na palavra signum ou seja a linguagem é primeiramente um signum que ritma a ação em conjunto de uma pluralidade de homens macacos que tiram o rabo e vão agora querendo passar o rio para pegar as bananas vão pegar o toco quando o macaco então eu estou pensando no macaco alemão porque eu não sei a palavra em português quando o macaco diz ro ruc no ro todos os macacos pegam os quatro e quando dizem ruc eles levantam bom isso tem que no começo não funciona até que a pouco eles acertam e percebem que fazendo todo mundo levantando no ruc funciona quando não fazem isso não funciona não levantam o toco aí o ruc levam levam vai boiando para o outro lado fazem uma ponte pegam as bananas e voltam este signum do ruc ele é um signum in totalitate concreta é um sinal na totalidade concreta e é um sinal coletivo e arbitrário na maioria das vezes já é uma linguagem agora a linguagem propriamente dita no sentido humano vai ocorrer no sentido humano e de animais também vai ocorrer quando este sinal é tirado do contexto e o macaco diz ruc mas não está ainda segurando não está ainda no contexto da ação os outros macacos ainda estão semidormindo e olham para ele espantados o que ele quer e na primeira etapa o signum abstractum retirado do contexto parece incompreensível aí ele fica compreensível eles se lembram do que o signum é como sinal concreto e aí o signum abstractum recebe um sentido ou seja é uma explicação totalmente naturalista da linguagem e se eu agora tivesse que me debruçar sobre filosofia da linguagem linguística eu ia seguir este caminho então a diferença entre entre linguagem e realidade a virada linguística que ocorreu eu considero uma das conquistas do século mas uma pré-da-ênfase e ele deu ênfase também para uma coisa que ele citou e que eu vou mencionar só a impassar porque as objeções a objeção dele no fundo é uma objeção que vem da nossa origem comum eu estudei em Munique ele estudou em Munique ele fez o doutorado dele com Max Müller quando eu estudei o Max Müller estava começando a lecionar em Munique junto com Gustav Sivas junto com Karl Rahner e aquele grupo muito forte que tinha estudado com Heidegger e veio e os católicos deste grupo sob a influência de Josef Marechal na França na Bélgica começaram a fazer o otomismo transcendental me permitam que os homens aqui talvez não estejam bem conscientes disso a filosofia de um católico do ano 1870 80 até a segunda guerra mundial 1950 tinha que ser necessariamente tomista o tomismo era uma obrigação para o pensador católico se é católico é tomista se não é tomista não é católico e é o Papa Leão XIII se não me engano que vai fazer uma encíclica dizendo isto e obrigando isto então numa universidade católica como a Unicinos a gente só podia ensinar tomismo ou neotomismo e isso inclusive em latim com livros em latim com problemas do século mais tardar 16, 17 e sobre Kant haveria meia página em que algum expert resumiu um Kant bem distorcido para poder refutar com facilidade nesse contexto intelectual a gente não estudava a história da filosofia como os erros cometidos por Descartes por Kant Descartes até era católico mas não tanto estava no índice dos livros proibidos e assim vai Spinoza condenado em judeu Fichte Schellenhegel protestantes e horríveis então Marx um comunista revolucionário otomismo era uma obrigação intelectual e José Marechal no francês vai escrever um livro que é central para essa virada que ocorreu que se chama Le Point de Depart de la Metaphysique e que tem importância histórica hoje a gente vai ler com muita distância e vai dizer mas por que não ele escreve o primeiro segundo volume terceiro volume sobre Kant especificamente e o começo do idealismo alemão e no quarto volume o quinto ele quer agora fazer uma exposição tomista mas com método transcendental ele quer resgatar todas as teses tomistas sobre Deus sobre substância sobre todos os conceitos básicos da metafísica tomista mas com o método transcendental ele quando esse volume chega na censura para receber o imprimato o imprimipotas eles mandam de volta porque o livro é herético não é tomista aí o Marechal fica com a tarefa que ele vai cumprir de encontrar citações de Santo Tomás de Aquino para cada afirmação que ele faz no livro e o livro fica ilegível porque tem tanta citação de Santo Tomás de Aquino que ele não consegue ler e o pior as citações estão todas fora do contexto a gente vai olhar no contexto ela significa uma coisa completamente diferente ele botou a citação ali só para censura deixar o livro passar esse livro passou e este livro provocou uma revolução intelectual porque a partir daí o católico podia fazer um tomismo com método transcendental e inclusive isso entra no Max Müller de Antônio Manfredo isso entrou em mim que os meus professores já estavam metzo-metzo trabalhando com tomismo com método transcendental e isso vai ter como livros a minha tese de doutorado que é um tomismo com método transcendental aplicado a um problema específico mas como o grande livro que coroa e encerra praticamente esse período é o livro do Emerich Korat jesuíta professor de Nínos porque a vida inteira falecido Korat escreve um livro com o título Metaphysique e nesse livro a partir do método transcendental ele quer fazer deduzir todas as categorias tomistas inclusive o Deus tomista então nós temos o Manfredo e eu um passado kantiano e esse passado kantiano faz com que o Manfredo me cobre onde é que eu faço agora o resgate de Kant e a reputação de Kant bom o resgate eu pressupuso que Hegel já tinha feito tão bem feito que eu não precisava fazer então a resposta para o Manfredo nesse ponto é que claro que ele tem toda razão é um grande déficit do livro mas eu não vou escrever outro livro e mais um livro no meio porque ele nunca publica nada fica que nem Heidegger escreve o primeiro volume e fica 40 anos prometendo o segundo volume nunca vem então ele escreve e sabe que tem déficit e assume até com alegria os déficits quando os amigos indicam que aqui tem um déficit o Inácio fez uma reconstrução do ser e do nada diz que eu faço um postulado do ser a grande pergunta dele é de onde vem o princípio de ordem que é a primeira e a segunda é sobre a independência ou não independência do que eu estou apresentando quanto ao projeto neoplatônico quanto ao princípio de ordem eu claramente expressamente recusei a indução então não é pela indução eu nesse ponto estou totalmente com popper a gente faz uma hipótese e verifica a hipótese e a dialética ascendente então são uma série sucessiva de hipóteses que estão supostamente foram verificadas ou não foram falsificadas não foram falsificadas e a gente vai subindo só que faz uma hipótese em linguagem de popper última e é isso que os filósofos depois de Marx não querem fazer primeiro Wittgenstein ainda não tentou mas ninguém mais posição contemporânea a defendida tão bravamente pelo nosso amigo Júlio é uma posição em que há uma pluralidade e não há esta unidade mesmo que seja um princípio bem modesto de conteúdo como o que eu estou propondo é modesto porque tem pouco conteúdo mas é tremendamente ambicioso porque quer abarcar todos os subsistemas e eu acho que o Manfredo concorda com isso agora o Inácio diz onde é que vem o princípio de ordem esse é o problema mais sério o princípio de ordem no exemplo do hipotecário é um princípio de ordem porque tem uma etiqueta que diz o lugar a estante o lugar em que o livro deve ser recolocado recolocado quando o filósofo nós agora aqui século XXI estamos fazendo filosofia a gente vai ter que pegar um princípio de ordem botamos todas as coisas à esquerda da linha de visório e agora vamos reconstruir como é que a gente reconstrói? bom eu faço a reconstrução a reconstrução está sendo feita por todas as ciências então onde é que a gente bota as coisas no lugar? as ciências numa universidade fazem isso e a tarefa do filósofo da antiguidade e hoje é encontrar reunir essas teorias para chegar ao topo da pirâmide e depois descer então o filósofo é uma coisa que o Álvaro ontem levantou eu pra mim o filósofo está totalmente abraçado com o cientista não há não há uma filosofia que logo a seguir não fique ciência e por um motivo na minha na minha proposta muito simples quando o primeiro princípio com três subprincípios se eu pego os três subprincípios e junto sai história contingente então a história inclusive do universo é uma história contingente daí eu vou ter que sentar com o físico especialista em cosmologia e ver como é que houve esse começo só que além de saber o começo do Big Bang eu quero saber de onde é que vem a matéria escura de onde é que vem a energia da matéria escura e coisas assim e eu com ele vou ter que agora fazer tentar fazer a dialética descendente na biologia eu vou sentar com o biólogo e vou ver como é que houve a transição do ano orgânico para o orgânico que para mim é novamente uma linha contínua não há um corte então eu vou defender a teoria de Platão que todo o universo é vivo que meu e não há então uma ruptura mas há uma auto-organização crescente em complexidade crescente e essa auto-organização crescente e essa complexidade tem que aguentar o tirão da seleção natural então eu vou ter que sentar com o biólogo e fazer com o biólogo essa linha e assim na economia na psicologia com todas as ciências agora a tarefa dessa filosofia feita em conjunto com um especialista inclusive eles hoje não tem noção e nem a ambição nem a proposta de fazer um sistema unificado e por isso o biólogo físico não consegue dizer qual é o sentido da vida não consegue dizer o que é ética então o filósofo ele precisa do filósofo e o filósofo precisa dele senão ele não diz nada se agora me tiramos físicos e biólogos eu vou dizer apenas identidade diferença e coerência terminou o meu discurso daqui pra frente evolução e evolução é contingente é histórica é objeto das ciências então a minha posição como puro filósofo é desconstrutiva negativa sobre metafísicas do passado as velhas metafísicas e quando eu faço uma construção ela é muito ambiciosa na extensão e muito pobre de conteúdo se o projeto é independente não é independente claro eu inclusive quero de novo expressamente dizer que eu me sinto inserido na linha neoplatônica o projeto que eu tenho é o projeto neoplatônico é o projeto especificamente que Fichte elaborou no livro Libertin Begriff de Wissenschaftsleire é o projeto que entrou em Hegel que entrou em Marx mas não entrou por exemplo no segundo Wittgenstein o segundo Wittgenstein é exatamente contra isso o primeiro Wittgen ainda tenta fazer de uma maneira diferente mas tenta fazer se eu então tivesse só a escolha entre o primeiro Wittgen e o segundo Wittgenstein eu pegaria o primeiro Wittgenstein corrigindo para pegar o segundo Wittgen e corrigir teria que encontrar uma unidade dos jogos de linguagem da pluralidade de jogos de linguagem e aqui a gente volta ao problema do Cabreiro quando eu digo que tem uma pluralidade de jogos de linguagem eu estou falando sobre todos eles estou fazendo um arco que embobre pobre de conteúdo tem uma extensão que abrange então é uma proposta independente? não é uma proposta que expressamente se assume como uma proposta neopatônica neologriada ela é independente num ponto eu não me sinto obrigado a aceitar tudo que Hegel diz e fazer apenas um comentário sobre a interpretação daquela frase eu vou citar como exemplo o que que eu não quero fazer o que eu não fiz os hegelianos franceses contemporâneos eles pegam Hegel que fazem isso o Inácio conhece muito bem porque ele estudou lá os hegelianos franceses fazem uma reconstrução de Hegel tão perto do original que até o francês fica elegível eu vou dar como exemplo um livro que tem sete ou oito autores entre os quais Lecrivay em três volumes que é um comentário a ciência da lógica que é absolutamente elegível então um hegeliano para o outro consegue entrar naquela linguagem mas não consegue falar com nenhum cristão normal e com a cristão menos ainda isto aí neste ponto eu sou totalmente independente o fato de Hegel ter escrito não me obriga a aceitar agora assim como Platão lançou o grande projeto e formulou o Platão o Platão do Filebo o Platão do Parmênides Hegel o Fichte lançou um projeto Hegel lançou um projeto e a gente tem que se apropriar deles ou seja nós não estamos construindo um edifício no chão nós estamos construindo um edifício depois de 2.500 anos de história da filosofia e neste ponto tem razão aqueles que dizem sem história da filosofia não dá para fazer filosofia claro que não só que a gente tem que continuar essa filosofia construir um andar mais acima e não parar no século 15 ou 16 ou 17 como a filosofia tomista fez entre 1880 até 1950 60 e em alguns casos isolados até mais só para os jovens perceberem quando eu uma vez lecionei no Cristo Rei há muito tempo atrás década de 60 passei um semestre aqui e acostumado à maneira acadêmica dos jesuítas de Munique e da Universidade de Munique eu estava dando aula eu acho teoria do conhecimento ou coisa assim e precisava Kant então fui na biblioteca olhei no catálogo que era a Criter Razão Pura Criter Razão Pura tinha alemão estava lá no catálogo uma sigla que eu não entendi aí tinha um bibliotecário meu irmão jesuíta eu fui para o irmão jesuíta perguntei irmão eu quero esse livro aqui por favor Criter Razão Pura e Manuel Kant ele pegou a ficha olhou assim para mim assustadíssimo e disse professor o senhor não pode e como não pode o livro não está aí está mas se o livro está aí eu sou professor eu não posso pegar o livro não este livro está no inferno e quem entrar na biblioteca de lá do Cristo Rei eu acho que até hoje vai encontrar na entrada da biblioteca tinha uma portinha à direita que tinha uma sala um quarto desta aqui pequenininha em que estavam os livros que constavam do índice dos livros proibidos que portanto destruíam a fé cristã ortodoxa tomista e entre eles evidentemente que estava Crítico da Razão Pura estava Decato estava Spinoza estava Hegel Hegel eu nem sei se entrou porque é tão ininteligível no original eu não é capaz de ter entrado mas esse era o índice dos livros proibidos e que hoje estão aqui na biblioteca e quando um aluno nosso no segundo terceiro semestre nunca pegou pelo menos pegou de fora e fez um carinho na Crítica da Razão Pura ele vai rodar pura e simplesmente não era assim pouco tempo atrás então é independente sim não mas não troco muito obrigado eu gostaria de rapidamente responder a colocação do SEM sobre o grau de abstração da distinção relação causal relação informacional sem dúvida trata-se de uma abstração a descrição mas o que ela pretende é descrever um processo de recorte no mundo de desdobramento dos tais dos nós uma dinâmica auto-organizadora nós só temos informação quando existem esses vários nós dos quais vai se realizar um recorte e os estudiosos da informação principalmente no viés da física como Estônia dizem que informação é algo que existe objetivamente no mundo e a física tem que mudar um pouco essa estrutura para incluir além de matéria energia e informação isso é uma longa polêmica mas eu até antes de ler o seu livro concordava com você que a informação destituída de significado não é tão importante o que interessa é a informação destituída de significado mas paradoxalmente depois de ler o seu livro eu cheguei a cogitar a seguinte hipótese se há algo que nos liga ao universo que não é só o nosso mundo humano ou das cabras e tal que nos cercam tem que ser no plano da informação que são na verdade as várias dobras nos vários pontos que estão ali não a informação significativa mas essa informação que falam os físicos a informação significativa vai ser o nosso trabalho agora auto auto organizado e de elaboração do nosso subsistema de modo a fazer o nosso recorte em particular mas esse recorte ele vai ser muito pobre se nós esquecemos das outras informações que estão aí disponíveis agora no cosmos e que de alguma forma a gente fica apalpando para ver se consegue expandir o nosso conhecimento então parece que essa distinção entre informação e informação significativa é fundamental para inclusive estabelecer um pouco o nosso domínio de liberdade apalpando um pouco essas dobras eu posso talvez ampliar um pouco o meu leque de possibilidades e a escolha dos meus caminhos agora sim no domínio da informação significativa totalmente de acordo eu tinha entendido o conceito de informação na exposição anterior agora totalmente de acordo assino embaixo bom na verdade a primeira pergunta vai ser para os dois palestrantes o Inácio Manfredo e depois eu vou fazer rapidinho uma para você eu vou fazer um paralelo aqui para ajudar a entender talvez diferenças entre aquilo que se está chamando de método ascendente descendente aqui nesse contexto especial e aquilo que se usa cotidianamente nas ciências naturais as ciências naturais usam isso de maneira cotidiana para dar um exemplo na construção da ideia de conservação da quantidade de energia é um princípio universal é um princípio extremamente abstrato que não leva em conta absolutamente nenhum sistema particular de física e que no entanto é aplicado em qualquer sistema concreto de física para se chegar inclusive a leis que não se esperaria ter chegado e tudo mais para se chegar num sistema como esse existiu todo um processo histórico em que diversas teorias diversas perspectivas foram sendo ao mesmo tempo acumuladas e descartadas e tudo mais e nesse processo foram se constituindo conceitos por exemplo o conceito de momento o conceito o próprio conceito de energia cinética já é um conceito problemático levam séculos para serem finalmente estabelecidos o conceito de energia cinética levou uns 300 anos 200 anos para ser formulado finalmente se chega ao princípio não é por indução geral não é realmente por indução é por dedução mesmo mas se chega a esse princípio acontece que no processo de construção desse princípio o princípio em si é um princípio extremamente amplo e vazio e eu quero me referir a essa questão de colocar as coisas de um lado da linha porque parece ou livros da biblioteca parece que de alguma maneira esses livros estão lá estão dados a despeito de qualquer construção teórica ou histórica que se tenha feito da maneira que pressupô-los é pressupô-los de uma maneira totalmente indeterminada mas isso não é assim na ciência na ciência quando você faz esse caminho ascendente quando você chega finalmente no princípio e você tem todos esses elementos que foram recortados da natureza esses elementos tem teoria eles estão recortados por causa da teoria e não há despeito dela e o processo descendente é um processo descendente que já leva em conta a teoria que os recortou então eu gostaria que vocês na verdade me ensinassem me explicassem de que maneira vocês considerariam essa relação entre esse processo que é o processo natural e cotidiano da ciência e esse processo que na verdade é a instauração no processo de descida da aplicação dos primeiros princípios no desdobramento de todas as coisas seriam capazes de fazer esse paralelo principalmente no caso do Inácio Bom, eu não falei propriamente aí, né mas isso agora você tocou aí um ponto que me parece absolutamente central eu disse que depois da reviravolta linguística a gente tomou consciência que a linguagem tem uma centralidade na filosofia que é insuperável eu acho que é importante acentuar que o filósofo não pensa no vazio ele parte das linguagens naturais dos contextos em que ele vive e essas linguagens naturais são vamos dizer assim pré-teóricas não existe foi isso que eu tentei mostrar nenhuma captação do mundo que não esteja de alguma forma articulada de uma forma específica de linguagem o que implica uma certa lógica uma certa semantia eu acho que o que o filósofo vai fazer é uma avaliação dessas pré-teorias e a distinção que eu hoje vejo em relação ao trabalho dos cientistas não seria propriamente na metodologia iria na ótica no seguinte sentido tem pressão que o filósofo está preocupado especificamente em fazer aquilo que o Silvio Lima diz buscar o lugar do livro na biblioteca ou seja fazer a relação daquele campo específico que ele está trabalhando com a totalidade e me parece que essa não é propriamente a forma usual do cientista trabalhar a não ser que você levante como objeção as atuais cosmologias se elas chegarem a fazer exatamente isso eu não viria porque não chamar isso de filosofia quer dizer entendendo as atuais cosmologias como uma busca consciente de superação do caráter propriamente analítico da ciência no sentido de analisar campos específicos sem sua relação com o todo se vulgarizou isso hoje como as teorias do todo então se você é capaz de articular uma teoria dessa maneira eu não saberia mais dizer qual é a distinção com a filosofia de modo que o que eu estou pensando hoje é assim quer dizer não se trata provavelmente de uma forma diferenciada de trabalhar mas que aqui naquilo que a filosofia faz a tentativa de situar aquele campo no todo se torna uma questão fundamental eu entendo o seguinte a primeira questão é a dificuldade de saber qual é o princípio ordenador o principal princípio ordenador de todo o sistema e e aí eu não sei eu coloco eu vejo muitas dificuldades para se falar desse princípio a partir o filósofo falar desse princípio a partir dos conhecimentos das ciências naturais ou das ciências humanas discutindo com elas aprendendo com elas para a partir de inferências dedutivas por exemplo eu diria assim testar se o princípio ordenador é o princípio principal eu lancei uma pergunta como saber que o princípio formulado o princípio ordenador seja o princípio né e essa dificuldade de certa forma eu tenho vejo que o feminismo responde que o princípio da identidade é com as três divisões a resposta né mas eu me indago me pergunto como como sustentar de um ponto de vista da ligação do pensar com o mundo da linguagem e a realidade né a a a a ter um critério seguro de que esse princípio seja o último princípio né tem uma uma provocação com tu citaste popper eu agora te cito popper de volta concordo totalmente com a resposta que o manfredo deu ao olavo eu apresentei um princípio e agora cabe a vocês falsificá-lo enquanto ele não estiver claro falsificado enquanto ninguém apresentar um princípio tão amplo e melhor mais enxuto eu defendo esse princípio não há outro critério não há jeito de eu dizer que este é o último princípio não talvez até alguém descubra e faça mais enxuto mais elegante e tão abrangente essa é a resposta que eu dou é uma hipótese mas é uma hipótese agora no topo da pirâmide não é uma hipótese científica sobre digamos um âmbito mais baixo agora se alguém descobre mais alto ou mais enxuto tudo ok eu estou apresentando uma hipótese não há como prová-la mas há sim como falsificá-la e aliás Hegel na lógica da essência falsifica praticamente todas as metafísicas da tradição e eu sigo Hegel nisso me baseio nele agora depois de fazer isso o que sobra o que eu boto de positivo aquilo que Hegel queria botar ele não conseguiu ele não conseguiu fazer uma metalógica de todas as lógicas não conseguiu fazer uma metaciência de todas as ciências e portanto o saber absoluto dançou completamente então a lógica do conceito ela está vazia embora eu tenha feito muitas correções antes na lógica do conceito a minha correção é tão grande que eu não sei escrever tira tudo e o que eu boto no lugar eu boto no lugar este primeiro princípio que na linguagem hegeliana seria pertenceria ao conceito objetivo a identidade diferença coerência juntas é um único princípio e é está dentro do conceito objetivo que Hegel chama e o conceito subjetivo seria uma decorrência disso na forma da evolução e na forma como eu nisso agora eu entendi maravilhosamente descreveu eu tenho as coisas os subsistemas eu tenho informação ontológica e aí eu tenho o significado exatamente isso agora falsificar claro que é o que nós estamos pedindo todo esse coloco aqui consiste exatamente na prática acadêmica de apresentar uma hipótese e falsificá-la na hora que a gente falsifica vai surgir um dos jovens e vai fazer agora uma teoria melhor mais enxuta sem os erros que eu cometi déficits eu não o problema como o Alfredo levantou eu não levo tão a sério porque o jovem que também faz a sério vai ter déficit também em outro lugar eu teria falseado qualquer coisa no sentido de Popper de que maneira nós falseamos alguma coisa de filosofia no sentido de Popper porque se nesse sentido couber qualquer coisa Popper é a crítica grande crítica de Popper é que se você tem uma teoria um sistema uma teoria que caiba qualquer coisa então ela é vazia de conteúdo na verdade né ela é não falseada no sentido de Popper e eu não tenho certeza de que o que nós estamos falando aqui seja não seja falseada no sentido de Popper mas isso é só um detalhe só um comentário é um passo a pergunta da Eunice fale não eu quero entrar na discussão que o Olavo coloca e quero vincular essa discussão a pergunta para a Eunice e essa pergunta eu acho que essa discussão que o Olavo trouxe está vinculada então eu acho que o Inácio e o Manfredo podem se manifestar a pergunta era muito específica era como é que enfim a descrição que ele apresenta é uma descrição que na ciência propriamente você não passa nem de um lugar nem de outro então aqui há contribuições de lado a lado então de fato isso me interessa muito porque era um objeto da minha comunicação eu carreguei nas cintas para contrapor a posição do cinílima uma noção que podia parecer um pouco realista mas de fato todas as relações no século XX em filosofia mostram que as relações entre esses dois campos são muito complexas agora a complexidade da relação não significa que essas relações possam ser identificadas o difícil é para me remeter a Kant é manter o caminho crítico o próprio Kant foi um que não conseguiu lá a certa altura ele quer derivar leis para a física a partir do seu próprio sistema transcendental então esse é o equipe é muito difícil você se manter nessa linha que é a linha do equilíbrio mas eu vinculo essa pergunta para mostrar como é que a gente pode perceber que essas relações não são relações que possam ser unificadas a noção que a que a eu disse que ia discutir era a noção de liberdade eu gostei muito da resposta do Cine porque eu achei estranho a afirmação de que a cabra não tivesse liberdade essa afirmação pressupõe uma noção de liberdade muito forte e no fundo me parece ser a noção que você quer perseguir embora a sua abordagem mostre na minha no meu modo de ver o contrário que no sentido forte de liberdade não há liberdade a resposta do Cine diz que a cabra tem liberdade mas também o átomo tem uma certa liberdade no fundo destrói toda a noção clássica de liberdade como uma noção de livre-arbítrio a saber que nós decidimos fora da cadeia causal e você tem uma e a sua e o trecho da sua fala que mostra isso quando traz esse campo do significado seria o campo da liberdade mas você diz o seguinte bom, então a informação significativa leva a um ajuste a uma unidade foi uma expressão que se eu copiei bem era essa então o ajuste a uma unidade essa noção de ajuste é fundamental porque isso mostra o seguinte que há um processo de digamos de ação e reação entre aquele que domina ou que entende essa informação e o sistema com o qual ele tem que se ajustar portanto nós podemos falar ainda que ainda que seja num nível muito complexo porque nós como seres humanos podemos trabalhar com as variáveis envolvidas no nosso comportamento são muito amplas mas nós podemos falar ainda em ajuste e o ajuste significa o seguinte há algo que é independente então para voltar a história dos dois lados é claro que o sistema semântico você não pode escriturar aquilo que está no mundo de outro modo se não do modo como nós falamos isso que nós falamos está determinado por certos princípios que não podem ser colocados abaixo então voltar agora a pergunta a colocação anterior isso que o Cine coloca olha esses princípios se alguém encontrar princípios mais enxutos eu concedo esses princípios são princípios constitutivos da própria estrutura proposicional do nosso anunciado então fora disso a gente não pode dizer alguma coisa fora disso nós viramos plantas bom então como a gente é obrigado a dizer nós temos que usar esses princípios isso não significa que ao dizer esses princípios nós estamos realmente somos capazes de dizer algo sobre a posição do livro na biblioteca para isso é preciso fazer algum tipo de experimento para fazer bom agora encher então de conteúdo digamos assim a partir sempre dessas regras gerais de escrituração para poder fazer dizer o que está acontecendo lá e é um processo de ajuste porque eu faço uma previsão e eu vou lá e ver se é um ajuste ou não então a noção de ajuste mostra que primeiro é possível pensar de maneira naturalizada se nós pensamos naturalizadamente a noção de liberdade no sentido forte vai para o espaço não existe a noção de significado nessa direção mostra que é preciso lidar com esses dois campos com muito mais complexidade com muito mais fineza mas sem sair não é preciso para fazer isso sair do naturalismo bom enfim algumas observações que foram feitas abaixo eu tendo a concordar com o Fernando que a liberdade é uma questão de grau ela contém gradações mas eu não vou até o fim com ele porque o meu entender é a expressão da vida que permite esse processo de ajuste no plano da ação agora ação que envolve intenções e acima de tudo desejo de continuar vivo passando da esfera da vida e entramos aí na pedra etc eu tenho uma dificuldade de conceber como é que as pedras realizariam o ajuste nesse sentido agora da tentativa de se manter existente acho que se ela alargar mais a noção de ajuste de tal forma que os átomos e pedras etc conseguem realizar esse ajuste nessas várias dimensões informacionais então eu me perco aí o meu meu treino analítico me me faz recuar eu vou até ajuste da ação e não é uma ação qualquer é uma ação racional num certo sentido que mantém a coerência do seu subsistema no sentido de preservação da vida então pra mim o suicida já não está mais lidando com informação significativa no sentido da minha referência ele está se aproximando quase que das pedras contudo eu tenho um enorme apreço pelas pedras eu posso dizer uma palavrinha só bem Adriano eu não sei se eu entendi bem o que você quis dizer mas me parece que você trabalha a partir da ideia do gato no seguinte sentido ou seja a tese básica de Tugendhat a respeito da filosofia analítica não concordo mas pra esse esclarecimento que eu quero dizer é importante é que na realidade a filosofia analítica não fez nada mais a não ser radicalizar aquilo que ele chama de reviravolta reflexiva quer dizer ao invés de consciência ela fala de estrutura linguística portanto de estrutura proposicional então você deu aqui um show de filósofo transcendental depois da reviravolta linguística no sentido de dizer existe uma estrutura proposicional fora da qual nós não podemos dizer nada o Tugendhat daria 10 é exatamente isso que ele pensa que é a filosofia analítica ou seja você pensa as estruturas sem as quais é impossível falar sobre qualquer coisa agora como é que aqueles princípios você diz vão bater com a realidade isso aí precisa um experimento não sei o que então eu entendo essa segunda parte com a dupla possibilidade de entendimento primeiro você estaria falando de procedimentos de conhecimento não seria tão trágico poderia perfeitamente conciliar essa posição com a superação da dicotomia como eu disse sem problemas porque seria só o momento como eu conheço mais detalhadamente agora pode haver uma tese pior seria supõe isso eu estou sempre supondo malevolamente no que você diz que você admite que eu conheceria o mundo de alguma forma você não diz isso mas pressupõe seria alguma coisa fora dessa estrutura você ao mesmo tempo diz que não mas você diz existe alguma coisa que está além então essa coisa além é que eu não consigo entender porque de fato se eu admito que existe uma estrutura que não é simplesmente consciência mas é estrutura profissional você diz então é aquela da história do McDowell ela é ilimitada eu não posso falar de uma realidade para além desse contexto então o que eu talvez ou a gente talvez tivesse que dizer é o seguinte no conhecimento das realidades essa minha estrutura vai se enriquecendo porque eu tenho diferentes níveis de acesso ao real eu posso ter um primeiro livro extremamente abstrato em que eu já sempre falo do real por isso é que eu digo quando o Cine faz a pergunta que o Inácio hoje retornou ele pergunta como é que eu do puro pensamento posso chegar à cabra não é que se eu posso tirar uma cabra de leite eu acho eu acho que a gente teria que entender hegelianamente no seguinte sentido eu não tiro cabra de leite porque eu desde o primeiro momento o puro pensamento já não é puro ele está todo sujo porque ele já tem de si a totalidade do real agora é claro e Hegel fala estava conversando com o Lufth Hegel fala a palavra ervaiterung eu vou ampliando as dimensões de ver a realidade e significa dizer que meu quadro linguístico também se vai ampliando então as duas coisas caminham paralelamente não sei se entendi bem a você mas o que eu queria dizer é que você poderia ser entendido no sentido Tugendhatiano ou seja de um filósofo analítico que defende uma contraposição entre realidade e linguagem eu acho o ponto essencial eu vou tentar me explicar o mais breve possível eu acho que a armadilha é uma armadilha kantiana a armadilha kantiana é a seguinte ele faz uma filosofia transcendental e aí ele aprende então ele aceita claramente que aquilo que é a descrição do modo como nós escrevemos que seria a tarefa da filosofia tem limites ótimo mas aí é claro e tem o mundo desconhecido que esse mundo é absorvido por bom não interessa por aquelas formas que o Kant aceita bom aí vem uma intuição que é uma intuição que não é nova na filosofia a intuição é a seguinte bom se eu só posso conhecer o mundo mediante um certo instrumento então como se imaginar que eu só posso conhecer o mundo mediante uma certa régua bom então eu posso agora conhecendo a minha régua dizer coisas sobre o mundo essa é a armadilha Kantiana a armadilha Kantiana o problema é óbvio que você não pode medir o mundo sem uma certa régua mas o fato de você agora analisar a sua régua não te autoriza a dizer coisas sobre esse mundo então essa armadilha é a armadilha que você sai inadequadamente eu digo a estrutura da proposição a estrutura da proposição tem certas regras que são regras da estruturação da linguagem agora essas regras de estruturação da linguagem você não pode não tem nada a ver com é exato você não pode dizer assim agora eu conheço essas regras bom então essas são as regras do mundo e aí você dá um passo para um certo realismo semântico eu diria que não é sustentável e eu acho que esse é o jogo isso é que eu chamo de profissão transcendental porque veja bem tanto eu diria que com a regra eu vejo o mundo eu vejo os fenômenos o mundo é incognoscível e essa é até que você defende ou seja eu com as minhas regras não vejo o mundo não é importante não é importante aqui a distinção kantiana tinha uma essa não é a distinção entre fenômeno e mundo aqui como se fosse uma coisa eu aceito perfeitamente que nós na direção que a discussão anterior teve nós não temos se há um mundo fora do modo como nós podemos acessá-lo é absolutamente irrelevante para nós então essa é uma hipótese que não serve para nada porque bom se eu não posso ter nenhum acesso a ele a única coisa que importa é a noção de ajuste por que essa noção é importante porque ela diz o seguinte eu não tenho controle sobre o conteúdo que está entrando e eu tenho que fazer adaptações e isso significa eu dentro dessas regras ela não é suficiente porque eu faço previsões a partir delas e essas previsões fracassam isso que é importante aí chego lá e não acho pronto então e é essa a única informação que eu preciso para corrigir essa é a teoria atual do Habermas a teoria do fracasso performativo eu posso ter milhões de esquemas transcendentais entre aspas pragmáticos que se vão gestando na história e a resistência do mundo me obriga a dizer existe uma realidade objetiva que independe de mim de meus até o último que ele está dizendo eu vejo insustentável mas tudo bem não é para o Manfredo justamente tentando explicitar uma questão eu só queria make it explicit diz o Brandon né tornar explícito uma questão que está implícita mas antes falando do Popper eu não tenho a lógica da pesquisa mas a revisão que ele faz do Logri que tem a Fortune ele bota um adendo ele diz assim aqui eu falava que o lugar da crítica é o teste empírico mas em escritos posteriores eu disse os testes empíricos são aspectos dentro da discussão crítica quer dizer que eu acho que estava muito próximo do que o senhor estava dizendo mas falando do Manfredo eu acho que tem um postulado na tua pergunta no teu artigo que tu está pegando do Puntel que é a ideia dos teoria do Puntel o quadro teórico aqui não é proveito do Puntel é já de karma sim, sim mas aí tem essa admissão transcendental que o Puntel pegou depois de sair de Hegel que contamina um pouco o projeto de filosofia sistemática eu vejo até uma certa contradição nas primeiras partes do Zayn não estrutura nesse sentido porque o Puntel vai dizer assim antes de fazer filosofia sistemática eu tenho que fazer um esclarecimento do teoria já do quadro teórico qual é a lógica que eu estou usando a matemática etc, etc, etc bom só que para um dialético isso não não é viável por que não é viável? porque eu posso esclarecer o meu quadro teórico dentro da minha filosofia sistemática quer dizer não há nenhum quadro teórico que pode ser uma referência antes de fazer a filosofia sistemática e o Puntel trabalha um pouco assim quer dizer parece que a lógica e a matemática elas precedem a realização da filosofia sistemática eu uso elas para depois mas não dá para fazer isso essa é a questão que eu ia te perguntar porque se eu pego o Puntel é um exemplo de quem renegou Hegel e depois não pegou as ideias de Hegel mais mas um discípulo do Popper que é o Lakatosh que disse que foi Hegeliano durante 20 anos eu li isso em uma nota fiquei surpreendido 20 anos Hegeliano e o Popper salvou ele mas o Lakatosh tem a dialética até o osso e ele diz o contrário do Puntel que a lógica matemática são tão falíveis quanto a ontologia biologia e só no quadro geral do programa de pesquisa da filosofia sistemática eu posso conhecer qual é o conceito que eu estou utilizando quer dizer então há uma falácia no argumento transcendental de que eu posso me servir no quadro teórico antes de fazer a filosofia sistemática o Hegel diria não posso como é que é querer aprender a nadar sem molhar bom, eu não interpreto o Puntel assim não porque de antemão a tematização o que ele chama lá as estruturas do quadro teórico são tematizações da totalidade do Hegel não existe essa história todo o tempo dele é para para meter a ripa numa concepção transcendental que se imaginasse que era possível primeiro fazer a explicitação do quadro teórico que não tem mais nada a ver com o mundo depois saber como é que eu dou o pulo para o mundo de antemão ele insisti isso mil vezes no livro que nesse sentido dizendo assim eu acho que eu trouxe aqui de passagem essa afirmação dizendo assim qual é a diferença provavelmente entre Kant e Hegel que Hegel também faz uma teoria das categorias a lógica é isso e quando a gente estuda Hegel ele mesmo diz num certo momento como lembra mais por que eu não faço isso pegando os diversos tratados porque eu teria que fazer cada vez então é como é um erviter existe um primeiro momento categorial com aquelas categorias é que o mundo se diz mas eu tenho um primeiro momento que eu tenho o núcleo duro da categoria e depois tem as suas diferentes explicitações nos diversos campos da realidade para Hegel se enfia da natureza se enfia do espírito então eu vejo nesse sentido o ponto o Telo naturalmente não iria gostar do que eu estou dizendo agora mas eu acho que no fundo ele repõe a intuição fundamental de Hegel embora eu não queira saber disso nem moço quer dizer eu acho que ele não fez coisa diferente tanto que ele tem três capítulos básicos no livro o primeiro é isso que você acenou aí quer dizer a teoria das estruturas que tipo de lógica dizendo entre parênteses que ele não pretende uma teoria única válida universalmente porque ele indica que aquilo é a sua teoria que terá que competir com outras mas na sua teoria ele então levanta as categorias da lógica que como tal são os princípios mais abstratos para entender o real e a passagem de categorias lógicas para categorias semânticas para categorias ontológicas é uma passagem de determinação exatamente do sentido de Hegel de determinação cada vez maior o que eu chamo sempre de enriquecimento semântico eu começo com as categorias mais pobres e vou para as categorias mais ricas então como ele entende verdade como processo de determinação então a verdade passa de categorias lógicas que já são ontológicas para categorias semânticas e categorias propriamente ontológicas e aí vem o momento da tal Evizeron de Hegel que no primeiro momento é ele faz o contrário de Voles a metafísica especial mundo natureza história etc e no final a science teoria quer dizer como é que eu junto agora ser entendido como conexão de todas essas estruturas junto agora numa teoria final tendo assim portanto eu não entendo numa forma transcendental linguagem em si mas não linguagem como uma categoria que se contrapõe ao mundo mas como a esfera de visibilidade do mundo então nesse sentido não é essa a contraposição agora você levanta um problema que eu também levanto que é por causa da concepção coerencial de fundamentação ele diz todas essas coisas que eu vejo são válidas para mim e tem um momento por exemplo quando ele dialoga com Apple que ele diz assim o Apple tem toda a razão dentro do teori realmente dele a contradição performativa vale para ele evidentemente a gente pode dizer tudo que você diz vai para você e ele aceitaria embora num certo momento do livro ele levanta a hipótese não mais trabalhava o diz ele dentro do seu quadro teórico que é que haveria faz uma uma paráfrase de Kripke em relação às propriedades essenciais como o Kripke trabalha dizendo que uma propriedade essencial é aquela que é válida em todos os mundos possíveis ele diria haveria verdades absolutas válidas para todos os quadros teóricos só que isso não é mais trabalhável num quadro teórico eu teria que ter uma espécie de meta-teoria que trabalhasse isso isso eu acho um ponto eu pus do canto de parede quando ele esteve lá em Fortaleza e ele vai lá e vem cá e não sabe o que dizer eu acho que aí sim há um problema realmente grave porque o que significa isso verdades absolutas até as que ele propõe como verdades absolutas são extremamente questionadas hoje pelos diversos quadros teóricos por exemplo o princípio de identidade o princípio de não-contradição os transcendentais clássicos da tradição que ele retoma eu acho bom, que sorte que o Manfredo fez essa eu ia colocar uma coisa que ia deslocar bastante a conversa mas você me deu uma ponte aí eu queria voltar a uma polêmica com o Carlos a propósito de uma coisa que o Inácio disse na sua comunicação primeiro eu quero agradecer muito que tenham demonstrado que as cabras são livres as cabras são muito caras para a minha família não sei se sabe na família cabreira tem uma cabrinha eu agradeço muito que a cabra tenha enganho a sua liberdade de cabrinha pelo menos cabreiriana mas o Inácio na sua comunicação fez uma crítica a respeito de que você realmente não atualiza esses confrontos com objeções vindas desses referenciais que negam tudo praticamente por princípio você passa muito rápido por exemplo na página 7 que eu acho foi uma das que ele citou você despacha os pobres pós-modernos com uma menção rápida e desplicente da famosa contradição performativa eu concordo com essa linha e eu queria enriquecê-la um pouco no sentido que eu acho que você só com essa questão de ah há apenas subsistemas não há nenhum princípio ou proposição válida para todos subsistemas eu não acho que você é livre dessa objeção apenas dizendo isso muita literatura sobre essa questão eu acho que agora eu te dou a relação em uma coisa você é o mestre o mestre não tem que fazer tudo então você colocou essas pistas então você pode fazer outras pessoas podem fazer você respondeu isso a alguém você não precisa fazer tudo Wittgenstein não fez todo o trabalho Hegel também não fez o mestre filósofo deixa pistas para outras também continuarem então eu não estou dizendo que você tem agora que arcar com esse esforço mas alguém vai ter que fazer isso você ou o outro eu acho que isso há um problema aí que eu vou tentar de dizê-lo e eu vou me aproveitar da presença improvável de um kirkegardiano em um evento Hegel você ontem disse você se colocou uma corda cabreliana no pescoço na conferência de ontem a noite que você admitiu publicamente que Wittgenstein é para você o maior filósofo do século XX uma coisa assim você disse bom mas a mim parece que você não leva a sério o final do Tractatus e com isso eu acho que você está tendo uma espécie de leitura neopositivista ou neopositivista lógica do Tractatus você sabe isso muitos filósofos do círculo de Viena não levavam a sério o final do Tractatus deciam que era um boost de Wittgenstein uma idiosincrasia de carácter de Wittgenstein que o Tractatus terminava muito antes precisamente o momento crucial do Tractatus onde ele diz que as próprias proposições do Tractatus estão afetadas pelos testes negativos do Tractatus me parece crucial para contestar essa aparente competência que a questão da contradição performativa tem para fechar essa questão a mim me parece a palavra mais importante dessa polêmica são as palavras exceto este e as palavras inclusive que você disse aqui a contradição é a mesma do cético radical que afirma não há nenhuma proposição que seja verdadeira em ambos os casos é preciso acrescentar exceto este esse exceto este leva para a totalidade isso está no teu livro muito depois na página 165 olha como eu li teu livro atentamente eu posso dar esse salto só porque eu li atentamente quando você diz aqui tudo é relativo exceto o fato de que tudo seja relativo absoluto é somente o fato de que tudo é relativo então isso te leva para a totalidade ou seja a mim me parece que o exceto este leva para a totalidade e o inclusive este te leva para o pluralismo e aí está o ponto crucial Wittgenstein é teu filósofo do século XX favorito mas você não se decepcionaria se Wittgenstein no final do Tractatus disse o seguinte todas as proposições filosóficas são excepto as proposições do Tractatus você não teria a profundidade existencial e lógica e ontológica do Tractatus se ele quisesse se escapar da vigência das suas próprias tesis e isentar as proposições do Tractatus das tesis do Tractatus então me parece que eu dizia para Adriano se estava permitido apresentar conjecturas porque eu estou longe de entender isto aqui talvez eu escreva um texto e mande mas eu estou começando a pensar que talvez o estudo aprofundado do final do Tractatus seja uma maneira de desativar esse cavalinho de batalha apeliano que se transformou em uma coisa que eu acho que não tem a força que pretende ter uma crítica que eu faria a página 7 não a outra do seu livro parece que pós-modernismo todas as pessoas que estão tentando falar a favor da não totalidade não podem ser refutáveis mas não tão rapidamente assim só com esse cavalinho de batalha me parece que era basicamente isso a conexão com Kierkegaard está cheio de poema está aqui é preciso falar de uma dimensão existencial no evento Hegel Hegel não é um filósofo existente mas precisamente um pouco não é o que Kierkegaard quer dizer contra Hegel fundamentalmente que cometer uma contradição cometer um paradoxo não é um não é um pecado mortal nem um viciológico que auto-elimina imediatamente imediatamente assim sem mediações ao seu executor Kierkegaard é o filósofo que nos transmite um pouco a ideia do paradoxo da existência somos de alguma maneira como você e Apel se colocam parece que esse suicídio essa auto-eliminação fosse o fim eu acho que Kierkegaard mostra que não é o fim é um pouco o começo ou seja nós podemos ter uma contradição que não nos auto-destrói pode ser que pode ter essas riquezas reflexivas que tem ao final do tratado não sei se estou sendo muito obscuro essa é um pouco a linha que eu vou perseguir e eu prometo ter menos conjectura na próxima vez mas eu acho que esse é um ponto importante posso rebater um minutinho só a questão do fim do suicídio ah e respeito do suicídio tem três autores do 1789 Schopenhauer Nietzsche e Freud que apagaram terrenemente a ideia de centro comum filosófico que o ser vivo busca permanentemente a vida conservar etc está extremamente diferente na literatura é uma ideia quase de senso comum que não funciona mas isso não saberia como embutir isso na discussão é uma discussão para o almoço seguinte apenas comentários breves e talvez para futuras discussões nossas porque não tem a ver diretamente são questões subsidiárias do que está sendo posto aqui primeiro lugar Popper eu acho que Popper tem que cair fora dessa discussão porque ele mesmo separa metafísica e ciência são coisas diferentes e o princípio dele o princípio do falseamento é distintivo e se aplica à ciência não se aplica à metafísica embora ele considere que posições metafísicas são importantes para dar uma orientação da ciência mas não são ciência pode não ser o único mas o experimento tem que tem que ser um dos ingredientes pode não ser o único ele teve uma por exemplo Lakatoch que se diz Popperiano mas na verdade ele é um dos eu coloco Lakatoch e Feyerabend como os grandes críticos de Popper que pegaram ponto a ponto e uma das questões do Lakatoch é exatamente essa ele critica Popper a refutação conclusiva e isso refutar criticar isso é desmanchar com a proposta ele chama o Popper 3 que só ele leu que é na verdade a proposta pessoal do Lakatoch na análise da ciência bom agora quanto ao ajuste talvez por ser muito por trabalhar muito com Darwin eu acho que às vezes me pareceu que ajuste tinha a ver com intencionalidade e não necessariamente se ajustar pressupõe intencionalidade pode pressupor não é em determinados casos mas não em todos e quanto às pedras sim se nós temos uma visão de sistema a gente pode dizer que por exemplo houve um vulcão e que depois as coisas se acomodaram se ajustaram porque aí é a visão do sistema e não e não requer intencionalidade né muito obrigada pelos cães os meus colegas e que os meus alunos sabem como eu sou devotada aos cães quando se fala assim muito obrigada por isso bom agora uma questão também que eu fiquei em dúvida foi sobre a distinção entre informação e informação com significado posso não ter entendido mas a mim pareceu que essa informação sem significado seria como a estrutura formal das relações e a com significado seria aplicado particularizada peguei certo ou errado mais ou menos mais ou menos não é porque eu acho que uma coisa que tem que a gente vai ter que pensar exatamente sobre teoria de significado tanto no sentido desse conteúdo informacional como também no sentido que eu acho muito problemático de uma teoria verificacionalista do significado seja ter significado é poder ser verdadeiro ou falso isso é muito relativo e na prática da ciência a gente vê que não é assim porque algumas proposições tem um enorme significado e a função delas é apenas de articulação num corpo teórico então não é ser verdadeira ou falso então essa questão do significado eu acho que nós ainda estamos precisando de uma boa teoria de significado Paul Feyerabend criticava bastante isso ele era criticado por isso porque não ofereceu ainda uma teoria de significado mas ele percebia essas dificuldades digamos assim de uma visão verificacionalista de significado e daí eu não sei eu acho que uma teoria da informação serve ela não serve se ela tiver de alguma maneira vinculada a essa decidibilidade entre verdadeira e falso se tiver vai incorrer no mesmo problema pode a questão de ser formal não acho que a mesma questão que o senhor colocou antes a discussão é claro que é no plano formal mas a informação não significativa ela pretende é como um padrão que liga faz um recorte nesses nódulos ou nesse conjunto de nós mesmo nessa rede de relações então ela pode ser utilizada no plano formal mas ela não se reduz ao plano formal a questão dos ajustes você usou bem quando há aí um terremoto alguma coisa há um ajuste né trazendo para a discussão sobre a liberdade faltou um um céu não como eu a particular mas esse ajuste foi realizado se realizou um ajuste a pedra minha percepção analítica não teve a escolha de se ajustar ou de buscar por si própria um ajuste é claro que isso é muito provisório e altamente especulado porque precisaria saber mais sobre pedras mas a minha hipótese é que apenas os seres vivos tendo esse pressuposto de auto manutenção exploram essas informações no domínio da da situação de auto preservação e o significado então viria não em relação a verdade falsária inclusive pode extrapolar em muito o domínio das proposições e o domínio da linguagem um gesto pode ser altamente significativo e não ser descritivo no plano da linguagem o significado estaria atrelado a que ele voltasse a auto no plano da ação de tal modo a realizar esses ajustes que permitem a sua manutenção nesse como elemento do subsistema e é por isso que o suicídio nessa interpretação que eu estou vendo ele representaria uma tentativa de exploração das várias possibilidades quase com o esgotamento no plano da manutenção então há como que um salto ser jogado para um outro plano e que claro faz parte de toda a dinâmica de expansão do universo mas nessa concepção do significado seria abrir mão da busca de expansão do seu universo significativo embora seres vivos como certas aves se suicidem como por exemplo o cisne conhecido famoso e mortalizado o cisne quando perde a companheira ou companheira ele vai e vem quer dizer é um ato suicida ele se suicida e é um e é um ser é um ser vivo não é? eu acho complicado o ajuste aí para nesse caso a palavra porque certamente para as pedras que se reacomodam nós temos ajuste do sistema o sistema foi perturbado e há então uma reacomodação então aí nesse caso eu vejo essa palavra acho que no caso da liberdade da questão do self mas a questão é se nós estamos examinando individualmente como é que as coisas se ajustam ou se nós estamos pensando em termos de universo em classes e regiões e domínios de coisas e daí então nós vamos ter o ajuste e é o caso de pensar se mesmo o caso do self a nossa liberdade quer dizer o nosso tipo de ajuste não é? essa questão e por fim não ocorreu hoje mas eu fui deixando deixando eu não ia fazer pergunta alguma mas já que apareceu que as amebas não aprendem depende não mas alguém disse que amebas não aprendiam não se entender a aprendizagem como uma reação modificada a um estímulo certamente certamente nós podemos dizer que as amebas aprendem é e fica a questão do significado que essa eu acho que é uma questão realmente complicada eu só não penso que essa teoria verificacionalista do significado ela ela cubra tudo exato aí quanto a Kant é o seguinte ah bom mas seria o pressuposto o pressuposto do universo vazio do espaço vazio não fala bom mas o pressuposto de um cheio como no caso do gap entre o mundo e a linguagem é também um pressuposto que ele herdou é óbvio de toda a tradição moderna isso é um pressuposto cartesiano que ficou ficou nele a questão da causa que ele relacionou com causalidade e liberdade que veio do Hume e que ele procurou resolver de uma maneira a meu ver insatisfatória porque a crítica do juízo é uma mostra disso ele simplesmente absolutizou o modelo o meano de causalidade que não foi o único centro então aí nós temos também nós não temos um vazio então se um kantiano for cobrado sirve em Lima porque ele parte de um universo que na verdade que tem seus pressupostos bom o Kant também tinha o seu isso foi um pressuposto que não foi uma questão de próprio e há um item particular a meu ver Kant não responde ao cético o problema da crítica do cético a Descartes e a Hume ou seja esse padrão de conhecimento ele não vai responder da crítica e a Rolls-Roy que acolangue